Ok, agora sim nós estamos ao vivo, quero saudar a todos os nossos seguidores com a bendita paz Senhor Jesus, graça e paz, esteja com todos vocês, boa tarde, boa noite, eu sou Cianuco Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa página, que é a página só para esclarecer, uma página que aborda assuntos ligados à teologia, à religião, à política, à cultura e à sociedade. Nós já começamos ontem com uma conversa super agradável, essa conversa vai terminar hoje com um ilustre convidado, que é o Félix Miranda, ele que é um pesquisador, ele que é jornalista e escritor, autor de quatro livros, se não me engano, acho que são quatro, né? E a quem eu quero estender as saudações, Félix Miranda, muito boa noite. Boa noite, digníssimo pastor, na graça de Deus voltamos outra vez ao contato com os seguidores, os estimados telespectadores e também a quem nos fez o serviço de nos colocar outra vez no ar, depois de algumas feripécias. Quando é direto é mesmo assim, isto acontece, mas estamos aqui para dar continuidade então à conversa que mantivemos ontem. Boa, muito bom. Eu infelizmente estou com o meu notebook quebrado, mas já soluciono isso, seria mais prático e estou a contar aqui com o auxílio do pastor J. Florentino, ele está aí do outro lado. Pastor J. Florentino, a quem eu peço que vai colocando aí os comentários dos nossos seguidores, eles vão entrando, já vão saudando, e eles são seguidores assíduos, quando a gente entra para o ar, eles já estão aí, já entram, já saudam, já dizem cheguei, acompanhando. Então, para você que está aí do outro lado, nós hoje vamos dar continuidade à conversa sobre este livro, então muitas vezes você vai me ver a ler ou a fazer menção de alguma página ou de alguma frase do autor, é um tema muito chamativo e é um dos temas, um dos assuntos que eu muito gosto de, assim, refletir comigo mesmo dos porquês dos problemas da África, afinal não sou o único africano que reflete sobre os tabus desta África misteriosa. Então, você que vai chegando, vai partilhando este live, menciona os teus amigos, vai dando vários aí naquele coraçãozinho vermelho, você vai dar vários corações, vários likes, você estará, sim, impulsionando a live e informando o Facebook de que essa live está alcançando mais vazios, o Facebook vai automaticamente sugerir essa live para mais pessoas. Bem, eu quero mesmo já começar a nossa conversa de ontem, recomeçar a nossa conversa de ontem, primeiro eu vou pular já para um capítulo, uma página, depois vou recuar na outra. Há algo aqui que me chamou a atenção, na página 107, em que o Félix Miranda diz, é urgente repor a verdade da história de Angola para se apaziguar os espíritos. E, Félix Miranda, eu vou fazer quatro anos aqui no Brasil, em janeiro, e eu, nesses quase quatro anos, eu conheço a história do Brasil, estudei a história do Brasil, infelizmente conheço mais da história do Brasil do que a história do meu próprio país, que é Angola. Eu, se for falar da história do Brasil, vou falar da descoberta, do encontro do Brasil, né? Depois do Brasil-colônia, depois do Brasil-colônia veio o Brasil-império, o Brasil-império, porque a coroa portuguesa muda-se para o Brasil, o Império tem o primeiro Império, o Império, a primeira agência, depois tem o Dom Pedro II, depois tem a proclamação da república para o Brasil ser hoje uma república, temos o golpe de 64 aqui, que houve a ditadura militar, mas quando vou para o meu próprio país, você não encontra várias fontes assim que lhe faz conhecer qual é a nossa verdadeira história. E o Félix Miranda aborda aqui sobre isso, que é urgente repor a verdade da história de Angola, para se apaziguar os espíritos. Que verdade é essa que é preciso se repor? Nossa história está cheia de mentiras, a história foi ocultada, o que é que lhe há para dizer sobre isto aqui? Bem, renovados votos para todos quando estão em contato. Eu, como disse ontem, e aliás, como apelei neste livro aos congressos, a urgência de se realizar os congressos para podermos debater os nossos próprios assuntos, assuntos que nos ligam mais diretamente, porque nós todos sabemos que a grande preocupação dos africanos é sempre olhar para fora, estar atento ao branco que faz racismo, ao branco que faz isso e aquilo. Mas internamente pouco ou quase nada fazemos, tirando aquelas épocas das revoluções, revoluções armadas, que foi para a conquista das independências, mas não conquistamos a nossa autonomia. Nós não conseguimos nos revermos nós próprios, nós mesmos, com cidadãos, com patriotas, não é? A nível da nossa casa, desde a nossa aldeia, desde o nosso quimbo, da nossa nação, da nossa pátria. O que é que acontece? Isto não é só, digamos, um elemento exclusivo, específico de Angola. É um elemento, se for a ver aqui no livro, eu digo que Angola é a cópia da Costa do Marafim, Angola é a cópia do Moçambique, Angola, enfim. Os países africanos se assemelham com relação a tudo quanto é a componente africana. E o que é que acontece? Por exemplo, nós durante muito tempo, em vez de fazermos um estudo em profundidade daquilo que nós somos, como povo, de onde viemos, os cruzamentos que vivemos, as interferências que sofremos. E a partir dali, nós podemos fazer censuras, podemos fazer avaliações nos nossos elementos positivos, nos nossos elementos negativos, que isto só é dado com a história, não é? Não. E o que é a história? A história não é você ir para o terreno e, através daquilo que te agradar, através da tua apreensão, da apreensão dos elementos que você está a ver em frente. Na verdade, você vai colocar no papel. Não. A história é aquilo que nós, nos jornalismos, chamamos a foto, na verdade, fotorreportagem. A história é retratar os fatos tal como eles aconteceram. É verdade, não é? Nunca, nunca nos aproximamos, não é? A verdade absoluta, nunca nos aproximamos aos fatos reais, mas, no mínimo, a história requer, recomendo os fatos aproximativos. Tirando os outros países e etc., não é verdade? Nós vamos para o nosso particular Angola. Angola não tem história como tal. Por quê? Porque, logo depois de 1974, quando Angola deixou de ser Portugal, porque nós éramos portugueses, não é? Nós já exibimos os documentos portugueses, éramos tidos como portugueses, não é? Era colônia portuguesa, era uma espécie de província ultramarina, chamava-se província ultramarina. E o que é que acontece? Desde que, aliás, a independência devia ser dada, devia ser atribuída com base nas cimeiras, os encontros, os tratados que antecederam ao 11 de novembro. A data foi escolhida para o 11 de novembro. Mas assim não ocorreu. A independência foi brusca, foi violenta, foi roubada. E, em vez dos três elementos que deviam segurar todos na mesma bandeira, fazer todos o mesmo juramento para a condução de um novo país, que significa de uma pátria angolana, não já uma província ultramarina, não é isso que aconteceu. E o que é que deu isso? Qual é o resultado? O resultado é o presente. E qual é este presente? A Angola não tem história. Porque se você for a ver, se o digníssimo pastor for a ver, nos livros de história, etc., o que é que se estuda na história? Estuda os movimentos de libertação, estuda as guerras de libertação, estuda os heróis. E, por exemplo, hoje, o que é que acontece? Os nossos jovens, os nossos miúdos, os nossos pequenos, já não sabem a quantas andam na Angola, a quantas nós andamos. Por quê? A maior parte da história foi falsificada, foi escrita por conveniência, e não aquilo que eu digo no livro, da impossibilidade de nós confrontarmos, ou nós, digamos, criticarmos a Bíblia. Porque a Bíblia não foi escrita na conveniência de quem ela esteve para agradar-se a si próprio, não é? A Bíblia foi compilada. Logo, a história da Angola devia ser compilada. Devia ser compilada como? Devia descrever. Como é que é cabinda? Por que cabinda é um enclave? Por que cabinda luta pela secessão? Significa que quer se separar da Angola. Por que ela não se recomenda que ela se separa da Angola? E onde começa, então, o território físico terrestre? Que é, por exemplo, a província do Zaire, vai por aí, e quem são esses povos? E os reinos? E quando é que os portugueses entram? Por que? Isto é que significa a história de um país. A história de um país vincula a sua cultura, as suas línguas, os seus hábitos, seus costumes, as suas etnias, as raças, etc. E como eu disse ali, quer dizer, não há nenhum país que desenvolveu sem ter esses cruzamentos. Mas esses cruzamentos têm que ser explicados tal como eles se apresentam, não segundo a conveniência. Ora, a história da Angola é política, não é história como tal, no sentido epistemológico, não é história como tal, no sentido cientificamente explicado naquilo que realmente quer dizer a história. Por isso mesmo, o pastor tem razão, não é possível conhecer a história da Angola, porque a história da Angola vai, por exemplo, vai enfatizar mais os feitos da Rainha Ginga, do reino do Dongo, do reino não sei quantos, do Congo, etc., vai dizer que o reino do Congo foi o melhor da Angola. Isso vai conflituar com os outros reinos, o reino do Moxico, o reino do Tiaca, o reino das Lundas, não sei quantos mais. Por exemplo, a história da Angola tem que falar deste cruzamento, dos conflitos que houve na triangulação, dos três elementos fundamentais que fizeram a Angola. Olha, são os povos bantos, não é? Os povos jagas e os portugueses. Nós somos o produto disso. E a história da Angola não pode esconder, por exemplo, a história da Angola durante muito tempo, ou seja, os ditos historiadores, porque eu digo ditos porque realmente não pactuaram com a convenção dos historiadores. A convenção dos historiadores recomenda a ética, mas não. Eles foram, por exemplo, indivíduos pagos, investidos, para fazer uma história de conveniência, que nessa altura pudesse servir também como um catecismo mobilizador político. E assim nós estamos errados, assim nós não vamos conseguir compilar. A história da Angola tem que ser compilada, tem que ser revista, tem que se rever. Por quê? Porque senão nós vamos conseguir criar a tranquilidade, a paz de um elemento, mas vamos continuando a nos conflituar de uma forma baixa, não da baixa a uma forma latente, significa que nunca vai haver a tal unidade que nós pretendemos. Por quê? Porque andamos a nos enganar. Quem estiver em cima vai fazer uma história da sua conveniência, quem tiver depois vai o outro excessivamente e nunca vamos ter uma Angola real dos angolanos e para os angolanos. E assim de forma resumida, qual é a verdadeira história? Tanto qual é a verdadeira história? De forma resumida, porque aquilo que falou, né? Os historiadores vão dizer que a nossa história não começa, vamos falar de história 2, da história da África. A nossa história não começa com o africano como sujeito da escravidão ou do encontro com o europeu. Nós temos uma história antes, éramos reis, somos filhos de reis. Aquilo que os afrocratas são, somos filhos de reis e rainhas, somos príncipes e tal, e a nossa história, nós estamos sujeitos da nossa própria história. Mas assim, de forma resumida, a partir desse encontro com o colono, com o colonialismo, depois, qual é a verdadeira história da Angola? Porque eu, por exemplo, assustei quando o João Lourenço chegou e falou que ele era, parece, o quarto, quinto presidente do MPLA. Então, as coisas que a gente não sabia. Digo a gente, nós no geral, talvez o Pelissi Miranda já acompanha, né? Já sabe tudo isso daí. Então, mas qual é a verdadeira história? Tanto dos três movimentos. O Zé, por exemplo, tivemos, disse que violou-se os acordos da Uvoa. Sim, de forma resumida, qual é a nossa verdadeira história que devia ser recomposta? Bem, a história, a história da Angola tem que ser recomposta no seu todo. Significa, é importante, todos os povos têm uma origem, que é os mistérios da humanidade. Quem nós somos, ainda exatamente não sabemos. Mas temos que, tem que estar cedido nessa história. A dizer que, por exemplo, nós temos que nos convier, não é verdade? Nos convier, nos convier, se passa assim o termo, em que, por exemplo, nós somos produtos de alguma coisa. Como eu disse ontem, ou de Deus, ou de Jeová, ou de Alá, somos produtos de alguma coisa, certo? Então, mas todos os povos tiveram uma origem. Está-se a dizer que os povos, é pontuacente, é quase convergente essa opinião, de que os povos todos tiveram origem no Medio Oriente. Depois passaram, depois virá, que virão, etc. Uns foram para o norte, outros foram para o centro, outros foram para o sul. Nós viemos para o sul, não é? E como é que nós viemos? Isso tudo tem que estar incluído na história. Por quê? Porque só a partir dali é que nós vamos chegar a saber. Se nós somos descendentes dos bantos, não é? De onde é que saíram os bantos? Quem são os bantos? E por que que houve esse cruzamento com os jagas? De onde é que saíram os jagas? Os jagas são os últimos povos africanos que fizeram a intromissão, não é? A sua penetração no coração da Angola. Vieram por ali, nós vamos ver, o Zaire, o Ije, etc. Vai, as Lundas, Mochico, quando Cubango, não sei quantos mais, vai até Osconelho. São os jagas. Os bantos constituem praticamente o outro tecido, o tecido maioritário. Então, tudo isso é uma história cultural, a história das origens dos angolanos. Mas depois a história política, é nessa história política. Nós não podemos redundar a história, não é? Fazendo uma penetração, nem uma análise só da história política. Não, vamos estar errados. Porque essa história política está evada de elementos nefastos que foram herdados do facto de nós não entendermos bem a história, a nossa história, a nossa origem, a nossa cultura, etc. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que, se for a haver, por exemplo, o pastor agora falou de que o MPLA, afinal, são cinco presidentes. Não, se for só estudar o MPLA, vai ver que, bem, são os problemas intestinais, intestinos, são os problemas interiores do MPLA. Mas se pegar nesse problema do MPLA, vai ver, houve o Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto, Viriato da Cruz, enfim, houve vários elementos, Daniel Chipenda, enfim, houve vários elementos que reivindicam a legitimidade do MPLA, como donos do MPLA, como indivíduos precursores do MPLA. Mas depois, é o próprio MPLA que nos faz recuar ainda para a problemática do 4 de fevereiro de 1961. 4 de fevereiro, é do MPLA, não é do MPLA, são patriotas que se organizaram de uma forma ou de outra e foram atacar as cadeias, mas depois ainda remetam-nos para muito mais atrás, que são destas organizações clandestinas, estamos a falar ontem, não é, de elementos patriotas que já foram perseguidos, etc. Falamos, por exemplo, de uma organização de Benguela, que não foi, não era, não era uma organização de patriotas africanos negros como tais, que afinal de contas já os brancos mesmo inseridos na administração portuguesa já estavam a incentivar, já estavam a incitar os angolanos a partirem para a Libra, para libertar o país, para se libertar do julgo colonial português, etc. Então, é isso tudo que devia fazer a história. Mas o que aconteceu? Não, o MPLA, como segurou a Angola desde 1975, a Angola, a história que mais se sabe é do MPLA, dos outros só foi de tratar, não é, o que significa que os outros, a UNITA foi de bandos de terroristas, de indivíduos que tinham caudas, a FNLA de antrópófagos, na verdade, de indivíduos que comiam, pessoas de indivíduos intratáveis, Daniel Chipenda que eram os regionalistas, não sei quantos mais. Essa história é por isso que tem que ser revista e é com urgência para nós podermos nessa altura nos reformularmos, porque aquilo que eu digo no livro, e o pastor fez bem levantar este elemento, estamos na enguiza de eleições, aquilo que eu disse, não pode haver um angolano do 4 de fevereiro, quando eu digo angolano do 4 de fevereiro, são os angolanos, indivíduos ganhadores, indivíduos que se reivindicam, serem os patronos, serem os donos da Angola, porque ganharam uma guerra, uma guerra praticamente depois também, imagine a própria história que tem que rever bem também quem é que motivou a guerra, por que que houve esta guerra, afinal, a realidade, ela tem que ser contada, é por isso que essa guerra não pode ser feita, essa história, não pode ser escrita com base ao emocional, com base ao paternalismo, dizer, não, nós temos que escrever assim, para não, ela tem que ser realista, tal como se escreve agora a história da África do Sul, se bem que são elementos não muito bem comparáveis, porque são realidades diferentes, mas é mais ou menos assim, ela tem que ser sem tabu, colocar na mesa os dados, os factos e os porquês, então é mais ou menos isso, por isso que eu estou a dizer que o problema da história da Angola não pode ser só político, não pode ser só cultural ou étnico, enfim, tem que ter toda esta simbiose para aquilo que for a vir no prato seja de facto um alimento que todos nós venhamos a consumir e seja do nosso agrado, porque, repito, essa história de hoje coloca dois angolanos contendores, o angolano do 4 de fevereiro que se sente legítimo dono da Angola e os páreas são os outros, todos os outros que não fazem parte deste clube, deste clã, deste cerco do angolano do 4 de fevereiro que estão inseridos no MPLA e cujo cartão vale mais que o bilhete de identidade. Infelizmente, esta é a realidade. Acha que para uma verdadeira reconciliação nacional devíamos repensar o país, tanto a bandeira, o hino, fazer tudo? É outro problema, e o pastor citou a página, a página, a página, a página, aqui onde eu falei de repor, a página, 157, minto, 107, não é? A página 107. Exato. O que significa? Eu aqui digo, os órgãos de soberania, os símbolos nacionais, os feriados nacionais, a toponímia para serem de unidade nacional efetiva não podem ter conotações individualistas ou sectaristas. Por quê? Os órgãos de soberania de Angola, ou seja, o presidente da república, a assembleia da república, ou os tribunais, por serem soberanos, são sagrados e por serem sagrados têm de ser nacionais e não de grupos. O presidente João Lourenço não pode representar o MPLA, tem de representar Angola. A assembleia da república não pode ser uma assembleia que, na verdade, motiva, que, vai lá, quer dizer, ela é assaltada por essas tais maiorias, maiorias absolutas ou qualificadas, que é o pior ainda, não é? para poder ditar as leis. As leis para serem soberanas não podem ser só umas leis legais, que significa passou pela assembleia, claro, você tem a Maria qualificada, pode falar, pode passar uma lei até que manda trucidar um determinado povo. É legal porque passou pela assembleia, mas só por quê? Porque há um grupo, não é verdade, que precisa que essa lei seja passada, não é? E vai legalizar essa lei até que seja editada no jornal da República. Mas a lei, para além de ser legal, que significa, para além de ser, de passar pela assembleia e etc., ser aprovada e ser homologada e publicada com a assinatura do presidente da República e sair no jornal, ela tem que ser também uma lei consensual, que significa a legalidade tem que estar abraçada ou aproximada a uma lei legítima, que seja uma lei legítima ou uma lei consensual. O que é uma lei legítima? Para além de ser legal, que é nos termos jurídicos, ela tem que ter, digamos, os angolanos, não vamos dizer, não é possível alcançar toda a maioria, mas uma boa parte dos angolanos têm de se rever nessas leis. Eles têm que sentir que é uma lei que ao menos os protege, se não os protege, pelo menos vai fazer com que os seus desejos ou as suas dificuldades possam ser resolvidas. Ora, não é o caso. É por isso que é, sim, senhor, urgente, não só rever, na verdade, os órgãos de soberania, mas como, por exemplo, os símbolos nacionais. Ora, a bandeira nacional que se confunda com a bandeira do MPLA. Nós estamos em fase de eleições, quando estamos aí na rua, em Luanda e em todas as partes, eu andei ultimamente fui aí nas aldeias até, eu talvez poderia apresentar aqui uma fotografia. Você vai naquela aldeia recôndida, a casa está a cair, está lá uma bandeira. Você não sabe se essa bandeira é do MPLA ou é da República, mas é o MPLA que vai passando de aldeia em aldeia, que nunca lá passou, vai metendo os paus, porque é hora de eleição para dizer que esse é o território do MPLA. Ora, não é verdade. É um compatriota, é um angolano que está lá a sofrer, que às vezes nunca ouve falar do MPLA, mesmo se tem ouvido falar do MPLA, o MPLA nunca lhe deu básicas mínimas para ele se sentir homem íntegro como tal, não é? E vai passando. E depois, há o brasão de armas, a letra do hino nacional. A letra do hino nacional é uma letra do 4 de fevereiro. Logo também, é preciso se rever. Tem que ser uma letra que todos, aquele vai dizer angolanos, vamos, partamos para o desenvolvimento, para etc, etc. Vamos buscar algumas divisas que realmente, não era todos, de cabinda ao cuneno. Cabinda faz parte da Angola, de cabinda ao cuneno, do mar ao leste. Todos vão me dizer, é uma letra consensual, não pode ser só uma letra legal que passou pelo parlamento. A letra, por exemplo, do hino nacional, não pode só passar pelo parlamento. Tem que passar pelo comitê dos sábios, comitê de vocês, pastores, vocês que estão em contato com Deus, vocês que são, são os porta-vozes, são as pontes, na verdade, entre o profano e o espiritual, divino, religioso, etc. Os sobas têm que também participar, não vão ser todos, mas que se faça, aquilo que eu disse, um congresso, se façam congressos, e que depois, a partir dali, vai-se dizer, há um comitê que vai organizar, porque nós não temos pressa, nós não temos pressa de resolver esses problemas, temos pressa de concordarmos que realmente o passado foi mal feito. Repito, nós não temos pressa de resolver, temos pressa de concordarmos que realmente é urgente que se faça uma revisão em tudo isso. Há outro elemento, as cores nacionais são símbolos de qualquer entidade que se considere e se manifeste para o mundo como uma comunidade nacional, nomeadamente Estados soberanos e países, mas também nações e países. Tudo isso é que nos vai tornar, quando a gente fala a pátria, como é? A nação, a nação de Agostinho Neto, é isso, a nação de Agostinho Neto. E eu digo, não, não há nação de Agostinho Neto, porque, por exemplo, no meu conceito, pátria, a pátria, a pátria começa em cada um de nós, cada um de nós, está no livro, é um elemento desta pátria. Depois, desde o quimbo, os quimbos mais recuados, aquilo são nações, são nações que têm as suas especificidades, suas especificidades étnicas, regionais, linguísticas, culturais. Por exemplo, um quimbo de uma aldeia do Cunene, ou do Coroca, ou do Namib, do Ambo, do Bailundi, etc. É diferente do Ambo, dos Is, do Zaira, do Cabinde, etc. Então, mas, esta congregação das várias nações é que vai fazer a pátria. A pátria de hoje já não pode ser uma pátria configurada com base, digamos, a um pensamento, não digo retrógrado, mas do passado, que é essa pátria que fez com que os portugueses penetrassem a Angola quase livremente e não encontrassem a verdadeira resistência. A verdade, a resistência durou muitos anos, mas não foi uma resistência como tal, como devia, porque estávamos dispersos. Logo, nós não podemos formar uma pátria com base a isso. E qual é esta pátria? Esta pátria tem que ser já nesta congregação, em que, por exemplo, o filho do Félix Miranda vai casar com a sobrinha do pastor Cianuque Monteiro. Cianuque Monteiro, que deve ser de Luanda, o Félix Miranda, que deve ser do Ijo, e se cruzam. E é por isso que eu disse, não há país, não há nação nenhuma que se desenvolveu com base a um único elemento. Todos os países, todas as nações tiveram os cruzamentos, cruzamentos de raças, de etnias, de tribos, enfim, de pensamento. Mesmo, não pensemos que os europeus, por serem todos brancos, não tiveram os problemas que tem a África. Sim, também lá tem raças, tem as etnias, tem as tribos, tem os seus problemas, tal como tem os africanos. Porque muitas das vezes, erroneamente, uma forma errónea, os africanos pensam que não, nós somos africanos, temos nossos problemas. Não, é errado pensar que nós somos um povo diferente. Nós não somos seres humanos, com os bons problemas que os outros tiveram. Só que os outros foram mais inteligentes, libertaram-se, na verdade, dos problemas que retardam esta marcha para o desenvolvimento. Então, é por isso que estamos a dizer que realmente é urgente repensemos Angola, mas a história no seu todo, não a história em bloco, história política, por exemplo, dos movimentos de libertação, quem começou com a guerra, quem começou com a libertação do país, quem não, quem ganhou, quem perdeu, ou então, por exemplo, de pensar, digamos, a idiosicrasia do MPL, ou da UNITA, não, é preciso que realmente possamos escrever a história num todo. Bom, muito bom aí, eu sou uma pessoa muito atenta em aprender um bocadinho com os mais velhos, fico aqui a me perguntar, são conversas, são gálogos. Só para estar, alto lá, isto, e é outro erro, o africano gosta muito de ter o mais velho como uma fonte, uma fonte, digamos, mais credível, uma fonte cuja verdade é absoluta, é errado, o que significa, é verdade, os mais velhos tiveram um tempo, viveram mais tempo do que nós, por isso são os nossos mais velhos, tiveram outro tipo de experiências, na verdade, por isso mesmo, é que se respeita, porque tem-se dito que a idade é também um posto, mas não significa dizer que quando o mais velho está a falar, está a falar a verdade, é muito importante, sobretudo, não, não, é muito importante, sobretudo, que realmente nós tenhamos a capacidade de podermos apreender, dissecar aquilo que os mais velhos estiveram a dizer, através de outras, é por isso que, por exemplo, eu digo este meu livro, é uma terapia de choque, por quê? Porque permite o debate verdadeiramente contraditório, aqui não há tabus, é dizer as coisas exatamente como elas são, não agrada a todo mundo, mas é assim que deve ser. É isso que eu estava a pretender dizer, a dizer aqui que eu, eu gosto, por exemplo, falei aqui ontem de Chivucovuku, uma das coisas que eu queria trazer é o Makuta no Kondo, quer dizer, eu digo aqueles mais velhos como o Félix Miranda, que gosta de falar as coisas sem tabus, falar o que é realmente a verdade, que eles têm compromisso com a verdade. E, no seu livro, uma das coisas que me chama a atenção, o que eu queria dizer é, fico aqui assim, enquanto você vai falando, eu fico aqui pensando, refletindo sobre a importância de termos esses tipos de diálogos numa janela aberta, numa televisão pública, e você vê que é só promoção dos escuduristas e por aí fora. Exatamente. E eu vejo hoje, o Félix, você está em França, eu estou no Brasil, e tem muitos outros jovens em Portugal e outros países. E aqui, na página 26, tem um subtítulo que é Caçadores de Recompensas. Aqui, eu queria falar um bocadinho sobre a fuga de cérebros de Angola. Por exemplo, num dos parágrafos que diz o seguinte, é revoltante quando nossos gênios sejam forçados a desertar para provarem suas valências. Portanto, o problema está na África e no africano, e não alguns ou em outro alguém. Eu queria que o Félix Miranda nos desenvolvesse um bocadinho sobre isso. Como você encara, então, a fuga de cérebros de Angola? Por exemplo, nós lutamos para expulsar o colonizador, que é seu opressor, nós somos oprimidos, mas agora você vê que os ex-oprimidos agora são oprimidos pelo que substituiu o opressor, que nos prometeu liberdade, independência, e nós agora estamos, digo nós, todos os que emigram, vão agora no país do ex-opressor que lutamos para expulsar, dizendo que não, aí está mal e nós viemos aqui porque aqui, pelo menos, há as necessidades básicas resolvidas. como é que analisa esse ponto que você desenvolveu aqui? Muito obrigado. Dá-me a impressão que talvez houve uma combina, porque eu realmente, ontem tínhamos programado que depois íamos fazer uma revisão ali nos livros, e esse era um dos aspectos. Aliás, já tínhamos falado da questão de fontes de análise e de pesquisa da problemática africana, sendo o Brasil, os Estados Unidos, as Antilhas, Brasil, Estados Unidos, as Antilhas, muito pouco a Europa, não é? Como sendo, digamos, os países que mais absorveram a diáspora forçada, que foi, no quadro do comércio triangular, forçada dos escravos, não é? Os escravos que eram apanhados, e também há outro problema, chamados navios negreiros. Negreiros, sim, os negreiros, e a forma como iam, nem todos foram, porque foram os caçadores brancos que os levaram, mas muitas das vezes, muitos dos escravos também, bons milhões, foram frutos do quata-quata, frutos de prisioneiros nas guerras entre os reinos e etc, mas é o seguinte, ontem tinha dito, e aliás, o professor está muito bem posicionado, num país que realmente deve ser muito bem estudado, de como é que a comunidade africana se reflete, como é que a comunidade africana se desenvolve, e como é que a comunidade africana olha para a sua retaguarda, qual é a retaguarda, e eu, o pastor, seria bom que nas suas partilhas, nas suas conversas, pudessem encontrar-se elementos, não é verdade? A retaguarda da comunidade, hoje a comunidade africana, está tão estilhaçada, que não passa só entre o preto e o mestiço, mas depois já há outras diversidades, na verdade, quer dizer, quase o carrinho não acaba a linha para se poder identificar o negro. O que é que acontece? O Brasil, não é? Tem cerca de 213, 214, se não estão em erro, milhões de habitantes, se não estão em erro. E é quase uma configuração, por exemplo, os Estados Unidos estão em 270, 275, não vi, na verdade, a última estimativa demográfica. Mas é ali onde se concentra a maior comunidade dos negros, dos africanos, e assim como nas antigas. em nenhuma dessas localidades os africanos querem voltar, querem fazer aquilo que o MSZ disse, le retour, dans le pays natal. Ninguém. Ninguém quer voltar. Por quê? Porque, o que é que acontece? Atrás está a escaldar, a Africa Moto, está quente. E quem fala na generalidade africana, fala, por exemplo, vai em miniatura de cada país. E como fala da miniatura de cada país, estamos a falar da nossa Angola, que é a mesma coisa. Significa, quem salta a fronteira para fora, só diz, ai, obrigado Deus, faz a oração, não quero voltar mais para trás. É verdade. Ele faz a oração porque Deus o libertou das masmorras, libertou da fome, libertou das perseguições, libertou das mortes sem explicação, mortes em comércio, libertou de tudo quanto se define um inferno. E é mau. E quando o pastor pergunta o porquê que as pessoas, ah, esta fuga de cérebros que eu falo aqui, na verdade, é porque nós, e repito, nós perdemos muito tempo com questiúnculas, com questões que não nos dizem diretamente a respeito. Vamos explicar. Jonas Sabino dizia que se realize, na verdade, o que é importante na vida, mas que se seja fiel ao que é permanente na história. Que se realize, que significa, antes de você olhar para o global, você tem que olhar para o teu partícula, para o teu umbigo, comeste? Porque se você não comer, você não vai ter a energia de passar a tua energia positiva para o outro, para vocês poderem fazer uma equipa e irem, na verdade, na conquista dos resultados das linhas que vocês traçaram. E o que é que acontece? Então, você realizou o teu eu, não é verdade? Mas você tem que ser fiel ao que é permanente na história. E o que é permanente na história? É a angolanidade, não é? No problema, digamos, que nos toca mais direto. É a angolanidade. E o que é a angolanidade? A angolanidade é você não só respirar o ar puro, eu até tenho dito, disse aqui no livro, que o ar que respiramos também político, porque o ar infestado, o ar que cheira mal, as águas, as águas, o ar nauseabundo, não é verdade? Tudo isso faz, é que nos coloca, ou seja, que determina que tipo de pessoas somos. Não só no nosso país, mas como fora dele. E o que é que acontece? É que nós vamos ver que quando nós saltamos as fronteiras, não é? Sobretudo, se saltarmos, e eu digo aqui no livro que estamos proibidos de comparar África com África, de comparar um país africano com outro país africano. Por exemplo, você não pode comparar Angola com Congo. Quando você compara Angola com Congo, você quer comparar o medíocre com os sofismais. Não é? O medíocre com os sofismais. Não, você tem que comparar Angola, você tem que ambicionar muito mais. Angola compara já com Portugal, porque somos seres humanos. e, afinal de contas, o IDH, ou seja, os indicadores do desenvolvimento humano, tem um padrão. E este padrão você não pode colar. Não, mas aí nós estamos assim, mas aí no Congo estão assados. Nós estamos assim porque na África do Sul estão assados. Assim nós não vamos desenvolver. Então, é isso que faz com que ao saltar-se a fronteira, ele olhar para trás, está cheio de picos, está escaldado, tem fogo, não é verdade, não há tranquilidade. Então, o que é que vai acontecer? Ele não vai querer regressar. e não vai querer regressar. Apesar das dificuldades que ele for encontrar no país que ele vai albergar, na terra de asilo, na verdade, lá onde ele vai receber, vão ser condições mil vezes melhores do que aquelas que ele deixou no seu país. E o que é que acontece? Hoje, mais do que nunca, a comunicação é numa milésima de segundos. Basta um clique para você saber que o pai que deixou atrás se dormiu bem e etc, etc, não é evolução. Agora, você vai ver que quando você, naquele país que vai albergar, que vai acolher, você tem água, tem no mínimo, tem uma coisa para dormir, etc, mesmo dormindo debaixo da ponte, ainda tem melhores condições. Repara, mesmo dormindo debaixo da ponte, ainda tem melhores condições, você não regressa. Um, dois, depois de você estando lá, mesmo formado, porque as pessoas também, não é verdade que todos caiam para a delinquência. Não, alto lá. E é o contrário. grande parte dos estrangeiros que saem não entram para a delinquência. É muito pouco. Há determinadas comunidades, etc, metem-se em grupos como em tudo, tanto no interior como no exterior, mas a maior parte quer estudar, sim senhor, às vezes não tem e-mails, trabalham de dia, estudam à noite, etc, etc, não é verdade? ou então procuram se inserir para aprenderem profissões. E nós vimos, por exemplo, as músicas do Doug Murra e de outros, falavam do Cauella da Tuga. Cauella da Tuga é uma referência que não só serve para Portugal, mas serve para toda a diáspora, serve mesmo para o Brasil também. É raro, por exemplo, os angolanos alcançarem os Estados Unidos na América, mas também pode servir de exemplo. Então, é isso que faz com que as condições que ele vai encontrar nos países de asilo, como são, não vou dizer mil vezes, estou a exagerar, mas são muito melhores do que aquelas que ele deixou. Jamais ele vai regressar, e sobretudo porque ele tem a comunicação da família, é meu filho, não vale a pena regressar porque aqui nada mudou, a caixa da concha, como nós chamamos na nossa Angola, aumentou, o saco de arroz aumentou, o litro de óleo aumentou, como se também, imagina, o ser humano, o cidadão, estivesse confinado a estes elementos e realmente a sua vida custasse o preço, como diz agora o governo, nas vésperas das eleições, baixou o saco de arroz, baixou a caixa de frango, baixou o litro de óleo e já disse que o angolano está satisfeito, que basta baixar tudo isso e ele vai já votar bem porque está se sentindo realizado. Isso tudo faz com que, ao saltarmos a fronteira, não queremos regressar mais porque vamos encontrar melhores condições e aquilo que nós vamos aprender lá, mesmo, e depois mesmo, no contato que temos com o país, vamos ver que não vamos ter onde aplicar. Por quê? Porque houve uma fase, por exemplo, em Angola, a fase maluca, dita do governo da reconstrução nacional. O que é que aconteceu? Em vez de aplicar os quadros que o próprio governo, até o próprio MPLA, tinha investido para a sua formação, não importaram. Aquilo foi uma legião que nunca mais acabava de chineses que desembarcavam no aeroporto especial, desembarcavam nos barcos especiais, ninguém mais conseguia contar. Agora, talvez uns saíram, outros ainda estão em umas aldeias secretas aí, metidas no mato interior, os filipinos, não sei o que, uns para varar a rua, outros para fazer a massa das obras, etc. Enquanto os angolanos, formados, qualificados, qualificados, formados até em boas escolas em países ocidentais, não tinham nada para fazer. Então, é por isso que a fuga de quadros se registra assim e são raros os quadros que querem voltar para o país. E ontem falamos daquele caso muito quente, muito patético, que é o caso dos jovens, na verdade, que saíram da guerra da Ucrânia e todos eles se negaram a voltar para Angola. Bem, eu noto que há uma preocupação nos jovens afrocratas, eu vou tocar um bocadinho nesse ponto deles, depois desse, mais uma questão sobre eles para ouvir do Félix Miranda. Os afrocentristas normalmente defendem o pan-africanismo, acham que na mente deles eles não estão muito por esse lado que está falando aqui o Félix, para lutar pelo desenvolvimento, mas eles acreditam que o desenvolvimento parte por uma revolta contra os inimigos da África, que são as grandes potências ocidentais e tal. E eu vi que no seu livro se fizeste uma pergunta, cadê os Estados Unidos da África na versão Kadhaf? Kadhaf é tido como um herói, por exemplo, para aqueles que defendem o pan-africanismo e dizem que foi conspirado. Há versões sobre Kadhaf, né? Uns dizem que não, ele foi, foi uma conspiração daqueles que não queriam ver a Líbia desenvolver uma África unida. Uns dizem que não, que ele, na verdade, foi um ditador, de fato. O que é que a praia dizer sobre essa questão dos Estados Unidos da África na versão de Kadhaf? É uma história muito longa e que realmente merece um estudo profícuo, um estudo longitudinal, um estudo penetrante e também desapaixonado. Porque, durante muito tempo, o Kadhaf foi o símbolo, o símbolo de tudo, tal como Saddam Saíno também foi. Saddam Saíno também foi o símbolo de resistência contra o imperialismo, contra os colonialistas, contra os brancos racistas, contra aqueles inimigos da nossa África, etc, etc. E eu tive o cuidado, é por isso que eu estou a dizer, quer dizer, este livro pode ser, pode servir de uma fonte para trabalhos de fim do curso, para teses, para dissertação, etc, etc. Por quê? Porque tem, não só o contraditório, mas tem algo que realmente, não digo que é inédito, que é a confrontação com aquilo que se parecia uma verdade acabada, não é? E o que é que eu digo com a verdade acabada? É verdade que o Kadhaf foi um deus, um deus para a África, por quê? Por dois motivos. Primeiro, tinha uma Líbia que aparentava, não é? Ter uma per capita, uma melhor da África, não é verdade? porque o Kadhaf conseguiu restringir os seus povos, fazê-los com que não se manifestassem muito para o exterior, não é? E conseguiu fazer passar a imagem de que realmente tinha uma vida mais ou menos estável. Mas esta vida estável é a vida que todos os governos, os regimes ditatoriais conseguem fazer, não é? É não permitir que as pessoas gritem que há uma bota de chumbo que está a pisar, é não permitirem que digam que o ditador, o tirano, na verdade, está a oprimir. Entretanto, o Kadhaf tinha tudo em suas mãos. O petróleo era ouro, mais do que ouro. O ouro, quero dizer, no sentido, digamos, de valor, não é? O petróleo era algo que, e foi no boom da evolução industrial, sim, do desenvolvimento da evolução industrial, que o petróleo era necessário em quase tudo. Hoje, já as fontes, as fontes de energia, já se diversificaram também, mas até a água é uma fonte de energia prestigiosa. Daqui a bocado vamos começar a ouvir falar de movimentos com hidrogênios, etc., etc., não é? E, para além disso, há as baterias, enfim, há os panéis solares, há tudo, há muita coisa que hoje serve de fonte de energia. Mas, antigamente, no tempo em que o Gaddafi atingiu o auge, o petróleo era mesmo verdadeiramente ouro, estava muito caro e a Líbia tinha como mar, a Líbia tinha como mar, quer dizer, era só tirar e, mesmo o Gaddafi, nas circunstâncias que estava perseguido e que praticamente restringido de movimentos por causa daquilo que eu também cito no livro, do abate daquele avião que fazia um movimento com os americanos e que morreu muita gente, gente inocente e que ele próprio declarou ter sido o mandatário dos terroristas que colocaram as bombas no avião, depois os terroristas foram julgados e, enfim, e o que acontece? Então, ficou-se na dicotomia entre a inveja e aquela raiva dos brancos em inveja, em inveja não, dos planos do Ocidente, sobretudo os brancos, de neutralizarem o progresso dos africanos e todos os africanos. Como o Gaddafi tinha muito dinheiro, o Gaddafi conseguia ajudar os países africanos, o Gaddafi conseguia subornar muitos dirigentes também africanos, então o Gaddafi passou a ser o verdadeiro ídolo. O verdadeiro ídolo por quê? Porque ele quem resolvia comandava muitas dificuldades dos países africanos, mas é ele que falava de peito aberto, acusava de peito aberto essa intromissão negativa dos povos brancos contra a África. Mas, na realidade, na realidade, também é um lado, não digo mal, duvidoso do próprio Gaddafi. Qual é esse lado? É que, por exemplo, notou-se que o Gaddafi ao, ao, aliás, ele próprio encorajou, ele próprio também trabalhou para, não digo a abolição, mas para a transformação da organização da unidade africana para a união africana. Mas o que acontece? Como em tudo, os africanos, em vez de pensarem por si e para si, os africanos têm sempre a tendência tal como são os angolanos, de fazer o copy-paste. Fazer o copy-paste se desenvolveu, etc., e outras organizações internacionais que deram corpo e conseguiram fazer a unidade desses continentes se desenvolveram, mas mais a União Europeia. Então, em vez de pautarem pela realidade do continente africano, pensaram que facilmente podiam adotar tudo o quanto a União Europeia, aliás, as estruturas que a União Europeia usa para se manter de pé. E o que acontece? É o Kadhafi que entra outra vez. É o Kadhafi que entra. O Kadhafi que faz o pacto com Abdullah Iwad. O Kadhafi e Abdullah Iwad, mais outros presidentes africanos, mas mais a dupla Kadhafi e Abdullah Iwad, que na altura era o presidente sonegal, depois deixou de ser o presidente sonegal, é que foram os arquitetos, tentaram ser os arquitetos da União Africana, que até aqui não marchou. E não marchou por quê? Não marchou porque envergadou por caminhos íbios, porque a formulação, na verdade, da construção da União Africana não foi a mais correta, os elementos, os ingredientes que eles colocaram também não foram os mais corretos, por quê? Kadhafi visava uma África com um exército único que ele já seria o comandante desse exército, ele seria o chefe máximo da União Africana, a língua, uma das línguas, ou a língua principal seria, as duas seriam o Kiswaíli e o Árabe e, na verdade, tinham que arranjar uma moeda única que devia circular. Ora, são coisas que realmente, primeiro, eram conflituosas, eram conflituosas porque depois, qual é o consenso? E os outros povos, e as outras línguas, não é? que iam ser colocados? E por que Kadhafi, já como chefe, não é? Ia aparecer outros, outros, outros dirigentes africanos que iriam se questionar. Então, isso faz com que não só a União Africana não marcha, mas como Kadhafi passa a ser odiado a partir do momento que ele faz, já se sabia, não é? Até estão a acusar o Sarkozy, é que o culpado, porque precisava de dinheiro, foi para lá, namorou o Kadhafi, lhe deu dinheiro, etc., não o protegeu, etc., que o incentivou. Há uma história muito grande, mas, do outro lado, o que é que faz com que o Kadhafi passou a ser o alvo a bater? Porque, realmente, o Kadhafi, outro elemento que ele queria inserir na União Africana, eram dois elementos, era, na verdade, a cultura muçulmana e a religião islamita, não é? Significa, seria praticamente este couro, não é? Este fundamento que iria alicerçar a construção da União Africana. Juntando a isso, que foi, na altura, aquilo que se diz, a fagulha que, então, queimou a pradaria, foi quando ele faz aquele movimento para a Itália, abre a sua tenda do Haram, próximo do Vaticano, ali da Itália, pega um batalhão de jovens bonitas, libianas, na verdade, faz a mobilização, o recrutamento de jovens, como é que chama, loiras italianas, distribui o Corã para todas elas, para elas poderem distribuir por toda, não digo por toda a Itália, mas pelo menos por Roma. Então, aquilo constituiu praticamente um insulto, porque o contrário nunca, o contrário nunca é inimaginável que viesse a acontecer e nunca aconteceu num país verdadeiramente muçulmano-islamita, não é? aquilo que se considerou uma afronta, não é? Ao coração da religião e da cultura cristã, não é verdade? Dos outros. Então, são esses elementos que fizeram com que, de um lado, houve a desconfiança por parte dos próprios africanos já visionários, tambobecs e etc., e outros que foram acompanhando que foram de uma forma hesitante. Por quê? Porque o Kadhaf não fez simplesmente unicamente também por consenso e de uma forma, digamos, de diálogo pacífico. Foi de coação. Ele tinha muito dinheiro e ameaçou todo o dirigente africano que não seguisse aquela linha e não colaborasse, ele iria cortar as subvenções, iria cortar, digamos, os empréstimos, subsídios e os dinheiros do bolso, não é? Então, isso fez com que houvesse interrogações e, deste lado, então, com relação à afronta que teve, já que, para além do Kadhaf, é verdade, o tinham de uma forma, entre aspas, o tinham perdoado, porque ele foi não considerado terrorista, porque ele próprio confessou que foi o mandatário do abate daquele avião, mas também houve essa afronta e viram que não, o Kadhaf, para além de que realmente queria uma África independente, uma Algarvejante, que poderia rivalizar com o mundo que estava a avançar, que é do Ocidente, mas também havia, não é? De uma forma sutil, o projeto, o programa de tentar, digamos, espalhar a mensagem da cultura muçulmana e da religião islâmica para afrontar a religião cristã. Eu não sei se... Não só a Europa, aliás, ia começar por a África e é só para ver que realmente, por exemplo, os nossos países, não digo que estão ameaçados, mas imagina como é que a cultura muçulmana e o islã estão a penetrar em Katimini e nos nossos países, é Moçambique, Moçambique e Angola são os países do sul, na verdade, da África subsahariana que mais afetados estão, não digo afetados, que mais estão a albergar, na verdade, esta comunidade que pergunta aos franceses como é que eles trabalham. A França, extremamente organizada, uma sociedade quase impenetrava, estava blindada, na verdade, em proteger, onde o Papa tinha isso como um regalo, tinha a África, a França como um regalo, é perguntar só qual é, tiveram que dar safandango para travar o ímpeto islâmico na França. E em Angola, temos vários casos, jornalistas estão a reportar, mas como dizem que há muitos dirigentes que estão, não digo apatuar, mas tem as suas ligações, então está-se a fazer ouvidos de mercador e olhos de cego, e vai andando, é só ver também aí naquelas escolas, quando na hora de recreio, aquelas crianças todas já com os lenços, com os véus, etc., vão falando os franceses, etc., e vêm de todo lado. E agora imagina, as nossas meninas que vão casando, os seus filhos têm que ir para fora, para Angola, são essas coisas que, aliás, é assim que a religião foi andando, e acaba vocês, pastores, depois terem, digamos, outra forma de analisar e tem a última palavra. Muito bem, muito bem. Vamos, eu vou voltar nesse assunto, porque o Félix Miranda tocou nesse assunto, falou de Israel, de Jacob, Moisés, muita coisa, esse livro é quase uma enciclopédia, mas eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta aqui, que já tocamos um bocadinho ontem, sobre, não vamos falar propriamente sobre os jovens 15 mais 2, mas sobre a intenção que eles tiveram, por exemplo, nós sabemos que eles já haviam sido detidos, haviam ido presos, porque estavam a ler um livro, e é sobre o título desse livro que eu quero falar. Repara que o livro fala sobre como derrubar uma ditadura e evitar um novo ditador. Então, o que me faz refletir é que a juventude angolana, na ânsia de se libertar da opressão, procurou estudar de forma sistemática, de forma histórica ou científica, como pode acabar com uma ditadura, mas aí não é um problema. Você pode acabar com a ditadura e você trocar apenas de papel com o ditador, você ser o próximo ditador. E aí, o título vai dizer, como acabar não só com a ditadura, mas evitar um novo ditador. é claro que houve indivíduos lá ligados ao serviço secreto que infiltrou, se queixou e deu errado, foram presos, mas a minha pergunta para si seria, qual seria a resposta para esses jovens? Como é que nós, africanos, podemos, quem sabe, de forma não violenta, acabar com a ditadura e evitar com que uma nova ditadura surja, do ponto de vista do Félix Miranda, para os países africanos? É algo que é delicado, é um tema muito delicado quando se fala de roubar. As pessoas pensam logo em revolucionários. Eu até tinha dito que tinha apelado aos jovens para não aceitarem essa cognominação de revus, revolucionários. Nós não estamos mais no tempo das verdadeiras revoluções como tal, aquelas revoluções violentas, sangrentas, que comiam pessoas, etc, etc. Nós estamos sim no tempo em que cada indivíduo, tal como é agora, por exemplo, tem que ser o defensor de si próprio. Cada indivíduo tem de ir na luta para poder atingir os seus objetivos. Ora, o objetivo primário, a partir de um determinado momento que um indivíduo atinge a idade adulta, a idade adulta agora varia, hoje já não é mais quase 18 anos, a partir de 14, 15 anos, uma pessoa já tem mais ou menos, sobretudo, auxiliado pelos motores de busca da internet, as novas tecnologias da comunicação, facilitam com que as pessoas cresçam mais depressa do que anteriormente. Então, era para dizer que não é derrubar a ditadura, é derrubar que, no caso do 15 mais 2, foi tido como uma revolução, mas aquilo foi propositado. Não é verdade que eles tinham em mente mesmo que aqueles jovens depois iam partir para uma revolução como tal, mas usaram aquilo como subterfúgio para, uma vez, prendendo aqueles indivíduos, servissem, na verdade, de um elemento travão para outras ideias, que significa ameaçar a sociedade, sobretudo a juventude. Tem-se dito que os jovens são a força motriz, são um elemento catalisador para qualquer tipo de transformação, transformação econômica, social, política, e mesmo são os jovens que determinam a vitória e a derrota militar. Mas nesse sentido não era verdade, até porque quando os jovens foram presos, talvez 24 horas depois, não é, eu digo, uma das equipas que intensamente andou para tentar libertar os jovens e saber do porquê foi a equipa coordenada por Abel Chivucovucu, que disse, como disse ontem, estivemos lá nas deniques, etc, etc, para poder perceber o porquê. E isso deu uma reunião à DOC convocada pela Naltura ao ministro do anterior, Ângelo da Vega Tavares, convocou até, imagina, imagina, só por causa daquele grupo e não estavam em lugares clandestinos, foi aí nas Irmãs Paulinas, Irmãs Paulinas é um lugar que toda a gente conhece, é um lugar que tem servido de anfiteatro para debates, para exposições, para publicações de obras literárias e culturais e culturais e etc, etc, mas usaram isso como subterfúgio, dizendo que estavam a preparar um golpe de Estado, quer dizer, são coisas que sem cabimento, eu até tinha dito, conheci todos eles e muitos deles eram, o Cedric, o Cedric e o Domingos da Cruz eram meus jornalistas, na verdade, eu na altura era o diretor adjunto do Folha 8, eles eram jornalistas do Folha 8, quer dizer, eram coisinhas sem cabeça, mas que como a ditadura gosta de encontrar uma razão para ter razão de aplicar a repressão, então isso passou, mas é o seguinte, não é, hoje não se fala de uma revolução como tal, fala da luta para se poder alcançar, para se poder realizar os sonhos das pessoas e essa luta passa por diversos caminhos, tem várias formulações e os instrumentos a usar também são vários, mas até ao momento que se for encontrar uma outra ciência que possibilite nessa altura digamos, esse debate como o pastor diz que devia ser livre um debate pacífico é a democracia, mas entretanto e como digo aí no meu livro, o problema é que o comunismo é que as nossas sociedades ainda estão arraigadas por uma doutrina comunista e a doutrina comunista é um bocado selvagem, é uma doutrina desumana, é uma doutrina que tem o homem como instrumento, não tem o homem como ser humano como tal, com base, não é verdade, não usa, a doutrina comunista não usa a moral, não é, não usa a moral para poder abordar o homem, para antes de atacar, antes de fazer qualquer ação, primeiro ter de investigar, ter de perceber quais são as motivações que levaram o indivíduo a determinado objetivo. Ora, não é, por exemplo, e quando, por exemplo, nós vamos dizer que os jovens continuam nessa senda ou que deviam usar os mesmos métodos para poderem resolver os seus problemas, não vão dizer que estamos a incitar a guerra. Ora, não é verdade, aqui no meu livro digo que hoje não há possibilidade absolutamente nenhuma para voltarmos para esse caminho e virarmos a página e voltarmos para o passado, porque os únicos que têm todos os elementos à sua disposição para o fazer, mesmo para incitarem qualquer tipo de violência, é só o governo e o governo de princípio ao fim, de cima a baixo, é o MPLA. Por isso mesmo, há os jovens que continuam a se bater, que eu admiro, tenho conversado com muitos deles, muitos, não vale a pena aqui citar, na verdade, os nomes, porque há outros que vão dizer que não, tenho conversado, porque já, ultimamente, por ocasião da publicação do livro do Cedric, que conta as suas peripécias, as peripécias dos 15 mais 2 na cadeia, estive com muitos deles, mas o que mais me relaciona é o Dalla, é o Dito Dalle, é o Hitler, enfim, são vários, são vários, agora passa a memória, e não só eles, outros jovens que também estavam na mesma dinâmica, e essa dinâmica não começou só com a leitura desse livro, começou mesmo antes do tempo do Libertador, dos Serafins, do, enfim, de muitos, na verdade, que realmente estavam na dinâmica, mas é uma dinâmica normal que faz parte da vida de qualquer sociedade, em que o jovem é rebelde, o jovem não se conforma, o jovem quer ver a todo custo a realização dos seus sonhos. Ora, num país ditatorial, e Angola não passa margem, isto já não é possibilitado, por quê? Porque se os jovens lutam para alcançarem os seus objetivos, para se poderem realizar, há uma máquina que diz não, e essa máquina é que forçam os jovens a, digamos, a antagonizar os seus gestos, a antagonizar as suas intenções e as suas ações, então vão para a repressão, porque os jovens muitas das vezes se manifestam, mas também há outra coisa que é preciso se salientar, que raras foram, ou quase nenhuma foi a manifestação, que foram os primeiros a lançar as pedras, e se for anotar, eu participei, e também tive a possibilidade de organizar uma das grandes manifestações a favor do William Toné, lá onde, não é, lá onde nem sequer a polícia se faz presente, é das manifestações mais pacíficas que já se realizaram em Angola, mas lá onde a polícia meteu o cavalo, meteu o caixa, a polícia fardou-se como monstros, como indivíduos, robôs, etc., foram as manifestações que mais problemas tiveram. Então, é para dizer que realmente nós não temos fórmulas, nem temos, digamos, como é que se diz, conselhos a dar a esses jovens, porque o que eles fizeram até aqui foi o possível, porque o contrário disso seria banho de sangue, o contrário disso seria outra vez de levar Angola para a guerra, que não é possível até hoje, e o que fizeram foi continuar a bater-se, a bater-se, bem que nos últimos tempos houve um certo amainar da ira dos jovens, em que depois saíram daquelas, que eu também menciono no livro, a morte daquele jovem universitário, a partir da morte daquele jovem universitário foi baixando, mas, por exemplo, não havia necessidade, e é isso que faz do presidente João Lourenço ser a continuidade do presidente José Eduardo Santos, é de ter, por exemplo, os jovens ativistas detidos como presos políticos, que não fizeram mal nenhum, essa coisa, estar-se a expressar, estar-se a falar na rua, etc., é direito do cidadão, por quê? Porque a realidade diz que as condições para a satisfação dos desejos primários do cidadão não estão reunidas, então aparecem indivíduos que mais se manifestam, que pensam que podem servir de exemplos para dizer aos outros que basta, e esses são presos, são molestados, estão na cadeia, por quê? Aí o jovem, o King, Tanais Neutro, Tanais Neutro e o King, o Luther, não é? O Hitler, Hitler, não, o Luther King, não, o Luther, não, mas há mais outros, há mais uns, são três, o Tanais Neutro que é o kudurista, mas é aqueles kuduros, e aí o Luther que é militante da Unita. Não, não, e ele, ele não é militante da Unita, ele não tem cartão, talvez, mesmo se tivesse. Mas ele é um presente assim, e as pessoas até, eu queria tocar esse assunto quando estive aqui com o deputado Nelito, as pessoas reclamam que ele fez muita promoção para a Unita e quase que o partido não nem fala dele, nem luta para tirar ele daí onde se encontra. realmente bem. Mas não coloquei, não coloquei esse assunto, né? Porque depois as redes sociais disseram que não, olha, apresentaram até bordero de transferências que o partido fez para a família de umas quatro, cinco vezes, aí enterrei o assunto aí. Não, não tem nada que enterrar o assunto, é um mal que fez. Deve continuar, porque independentemente de tudo, somos cidadãos angolanos. Imagina se um dia é o Félix Miranda. essa questão que eu coloco, não façam isso, tem de continuar, sobretudo aqueles que tenham, digamos, a prurrogativa de o fazer, pois estão habilitados, estão credenciados, são ativistas, são associações dos direitos humanos, etc. Não podem, têm que esgotar todos os argumentos para pedir a libertação desses jovens, mesmo se são da Unita, mesmo se a Unita passou para ajudar a sua família, é dever, para além de direitos, é dever da Unita fazer, é dever de todos os partidos o fazer, é dever do pastor Oceanoque Monteiro, a partir do Brasil, fazer uma encomenda e enviar para a família desses jovens, porque eles não são, não são, digamos, rebeldes, não são kamikazes, não partiram para a violência e outras coisas que queriam, queriam, digamos, atribuir como sendo feitos deles, que talvez não foi o caso, então, são esses elementos que pacificamente devem ser levantados, porque realmente é isso que se quer quando o pastor coloca aquela questão de como é que os jovens devem reagir. Por exemplo, a questão dos direitos dos humanos, agora se fala da unidade, não é? Os direitos humanos são universais e por isso todas as pessoas têm o direito à liberdade, à paz, à tranquilidade, à estabilidade e isso tudo está configurado na democracia e é o que está-se a reivindicar em Angola para que realmente o crescimento das paredes, das infraestruturas, etc., possam condizer com o desenvolvimento humano. O IDH ainda não existe, nem há plataforma, nem há uma base primária para que isso aconteça. Por exemplo, nós estamos a falar da FPU. A FPU, independentemente de tudo, é algo que veio para... Pensamos que... Traduz a vontade do povo. O povo queira ver a tal união. Como eu disse, por exemplo, quando estivemos a falar da história. A história da Angola não pode vir a dizer que os povos, os nossos povos estavam unidos, os nossos reinos estavam unidos, não é? Porque cada um combateu lá onde estava, não é? Cada um defendeu-se como pode, não é? Quando se estivessem juntos, talvez, essa tal penetração dos portugueses que vieram em número muito reduzido, não é? Muito reduzido, não seria possível. Então, é só para dizer que realmente é preciso continuar a fazer essas campanhas para pedir pacificamente para que... E no livro, até na página 314, 315, que o pastor ontem abriu, falava de como é que o presidente João Lourenço gostaria de ser lembrado na história, tendo em conta que, por exemplo, o presidente João José de Barro dos Santos foi lembrado, foi tido como um Deus por alguns, não é? E o contrário para outros e hoje, infelizmente, o Deus, não é? Acaba morto como morreu, de uma forma em glória na Espanha ou quando devia ser aqui em Angola como morreu o Savimbe. Então, o Savimbe que era detratado como demônio foi morrer, morreu em combate no território angolano, foi enterrado na terra dele, etc. Agora, José Eduardo dos Santos, 38 anos depois, para ser humilhado da forma como está a ser. São essas questões que devem se debater. Por isso mesmo, os jovens estão de parabéns, mas aqueles de quem de direito devem, aliás, a UNITA, a FPU, a Casa CE, o PRS, esses novos partidos, o Django, etc., etc., sei lá, o Manista, etc., por exemplo, o Partido Manista tem que fazer logo uma marcha. A primeira ação que o Partido Manista devia fazer para realmente nós podermos tornar assertivo de verdade e podermos credibilizar a sua linha de luta, a linha ideológica do Partido Manista era, por exemplo, pedir, aclamar ao presidente João Lourenço para que liberte os jovens, os miúdos que têm suas famílias, estão a sofrer, é o manamento mínimo que se pode fazer. Então é mais ou menos isso que nós podemos abordar em relação aos jovens que estão, os jovens estão a fazer o seu possível, é verdade, agora uns foram para uns partidos, outros foram para os outros, mas não digo que sentiram como sentiram se resignaram, mas é tal, penso que talvez é uma das formas que encontraram para também se, uma vez tendo alguns portavozos na Assembleia, possam diretamente passar a sua mensagem, se bem que muitas das vezes é na Assembleia onde as coisas escapam e aqui fora dela já não se consegue travar, como é a questão da lei eleitoral que os deputados deixaram passar, a questão da contagem dos votos e da fixação dos resultados nos municípios, agora praticamente já não se consegue travar, então são dessas questões. Boa, boa, e o senhor fez uma pergunta aqui no livro, na página mesmo que me pediu para abrir, acho que é a página 300 e... Não, 314, não, abriu ontem. Não, não, na 314, eu vi uma pergunta que hoje, pelo menos pelos últimos acontecimentos, falecimentos de José Eduardo dos Santos. Ela é bem atual e essa luta pode fazer agora. Exatamente. Hoje, os filhos e familiares de José Eduardo dos Santos exilados são forçados a se esconder até das próprias sombras. A astronômica riqueza acumulada de forma fraudulenta e criminosa transformou-se num caldeirão de espinhos e prendes. Nunca. Nunca deirão. Sim. Quanto ao... Ah, num cadeirão, num cadeirão de espinhos e pregos. Quanto ao mais velho... Que não dá pra sentar. Exatamente. Quanto ao mais velho que abandonou as moscas da sua mansão, a vila mansão de Miramar, para ver escondido alguns, sou Deus para explicar onde a terra lhe poderá ser leve. E essa pergunta que surge agora, disse que o desejo dele é que a terra lhe deve ser leve lá na Espanha onde faleceu. Isso é que a filha está agora lutar com os tribunais, para que o pai não seja humilhado em vida, não seja humilhado agora na morte. E parece que é um braço de ferro entre a filha e a ex-mulher e o governo angolano para saber se vai ser transportado, se não. E também, José Eduardo Santos não é o primeiro líder africano que morre na Europa. O que é que lhe é para dizer sobre isso? Bem, é aquilo que eu digo. Os africanos têm que deixar de ser africanos. as pessoas vão rir, vão ficar zangadas, mas é a realidade. Temos de começar a pensar como seres humanos, como os outros também. E o que é pensar como seres humanos? Repito, a ciência que nos possibilita viver entre a igualdade e a equidade, entre, digamos, a justiça e a repartição, não digo equitativa, mais uma repartição mais ou menos justa de tudo quanto nos pertence. A questão da oportunidade ou do favoritismo, enfim, tem que ser tudo isso equilibrado. E o que é que acontece? Isso tudo só é com base à democracia. Mas nós, quando falamos, por exemplo, da África, e eu digo que não é uma África angolana, não é uma África senegalese, não é uma África da Costa Marfim, é uma África no seu geral, o que é que acontece? É que, para além de africano, taciturno, que ele continua agarrado, mas alto lá, e se for a ver, é o dirigente africano que usa muito, digamos, ditames africanos, para, mas usa isso como um escudo e uma arma. Ele não pratica, porque, por exemplo, aquilo que ele fala sobre a África, ele está num palácio, aquele palácio, fora de ser, nem muito, até os europeus depois se surpreendem, mas como é que esses indivíduos pobres, em cada minuto morrem cinco, seis crianças por falta de alimento, etc., fazem coisas imundas, megalómanas, mas como é isso possível? É africano, e, para além de ser africano, está embutido da tal ideologia que é, que eu considero ideologia irracional, que é do comunismo, não é? Então, o que é que acontece? Ele, em vez de criar as infraestruturas, as infraestruturas que possibilitam uma normalidade de vida e só para casos excepcionais pedir o socorro além fronteiras, não, ele, ele, ele fecha-se, não é? Faz um programa que vai, é por isso que eu disse que uma das grandes vitórias do MPLA é ter, ter transformado o povo angolano em miseráveis, miseráveis em termos de espírito, em termos de mentalidade, muitas das vezes também a formação também foi já duvidosa e em termos materiais. Hoje todos nós estamos com medo, juntando isso, estamos com medo, medo de perder emprego, medo de perder crédito, medo de ser perseguido, medo de ser morto, então, estamos com medo, então, é isto que faz a vida do MPLA. O que é que acontece? Em vez de dar as condições para normalizar, na verdade, as sociedades, normalizar as sociedades é o quê? É que realmente, tal como fazem todas as sociedades, em que num determinado povoamento, num determinado grupo de pessoas, não é? De uma população, não é? Tem de ter X hospitais, X escolas infantis, X escolas primárias, X escolas secundárias, X liceus e talvez um polo universitário. Então, isto são as tais infraestruturas básicas, não é? que podem mais ou menos criar o equilíbrio para uma sociedade. Ora, isso iria permitir que realmente os grandes hospitais, não estou a falar das clínicas das indiamas e da multiperfilha, etc., são extremamente caras, realmente, não é acesso para qualquer um, mas que os grandes hospitais, então, fossem não só hospitais, que iriam acomodar, esses nossos, também ninguém está a falar do populismo, não é verdade, que toda a gente tem que ir para a cama onde o presidente da república ou o ex-presidente da república ou o governador ou o ministro também tem que sentar. Não, isso também é populismo, sobretudo por enquanto. Mas estamos a dizer que, então, essas grandes estruturas deviam ser as estruturas não só, que teriam todas as condições para albergar essa gente do topo, porque a gente da base também já se sentia mais ou menos acomodada, mais ou menos aceitavam as condições que eles tinham, hospitais bem limpos, tal como tinha, parecendo que não, por exemplo, nas terras livres de Angola, lá na Jamba, por exemplo, havia hospitais bem organizados, nem parecia nas matas, até os estrangeiros que para lá iam visitar não acreditavam que aquilo era feito por ditos terroristas, por um sabimbe que era transfigurado por todo mundo, de todas as maneiras, mas tudo bem organizado, tudo bem limpo, o tratamento era feito às horas, as enfermeiras passavam, havia formações, tinha os laboratórios, independentemente daquilo que acusava o sabimbe, que realmente teve o que teve, os seus excessos, e ninguém pôde passar por cima disso, nem tentar esconder, é uma realidade, mas a outra realidade é que realmente aquilo já era um protótipo de uma sociedade, que gostaríamos que a Angola toda fosse. Vão, o professor Cianuc, o pastor Cianuc Monteiro, vá, estude também a sociedade, aquela sociedade revolucionária, não fiquem só aí na Luanda, vão também, desterram-se lá para as ambas ou para para aquelas, vá lá, para as aldeias, agora os Luengas, até tem lá os municípios, e vão estudar também a forma de organização urbana e sociedade que lá tinham. Então, o que acontece? Como eles não criam essas condições, não é? E pensam que para serem tidos como os mais, para serem mais endeusados, não é? Tem que haver um abismo, uma grande separação entre aqueles que estão no poder e aqueles que devem, esperam as migalhas, na verdade, embaixo, o povo, o povo mísero, o povo que, para além de pobre, é humilhado, para além de pobre, é já humilhado, não é? Então, não criam as condições da base. E o que acontece? Ao não criarem as condições da base, também não pensam que eles são seres humanos e um dia vão ter, digamos, vão precisar dessas condições. E o que acontece? Eles se sentem que esses hospitais que eles criam, que não têm as condições que deviam ter, na verdade, não vão conseguir albergar. As clínicas são pequenas, não é? E não vão dar para também os albergar, porque toda a gente vai saber qual é o governador ou o ministro que está na clínica X e aquilo vai ser um envenemar, vai ser um grande acontecimento, um feio de ver enorme, não é? Então, eles debandam-se, vão para fora. E quando é que eles vão para fora? Vão para fora porque quando eles, eles próprios já não têm a noção daquilo que eles são, porque eles, eles desistem da vida, desistem da vida e vão já lá meios vivos, morimbundos, meios vivos, meios mortos, porque aqui a saúde no país, ou seja, tantas infraestruturas, os materiais, etc., mesmo com a própria capacidade, a capacidade científica dos próprios médicos, já não estão à altura de resolver aqueles problemas. já nos outros países não se passa, é raro você ver um indivíduo, é por isso que eu peço que devíamos, os africanos, não tenham isso como ofensa, é uma realidade, não comparemos, por exemplo, Angola com a República Democrática do Congo, não comparemos Angola com o Congo Brasavio, não comparemos Angola com a Zambra, é, 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 é um erro, crasso, um erro muito grande, comparemos Angola, no mínimo, com Portugal, já que dizem que Portugal é o país mais ou menos, não é, dos menos desenvolvidos, por exemplo, da Europa, comparem Angola com a Itália, porque senão nós nunca vamos avançar, imagina, o que é que está acontecendo? Hoje, e o pastor leu muito bem aqui, que os filhos e familiares de Eduardo Santos exilados são forçados a se esconder até das próprias sombras, hoje, para a Tizé e a, e os Enus, os Coriandus e a Isabel virem para Angola, tem que estar a namorar, agora estão a negociar, o meu pai não vai para Angola enquanto não sei quanto, é ridículo, é vergonhoso, não é, isso só realmente faz com que o branco, branco seja mesmo racista para com o próprio negro, são dessas coisas primárias do tempo do Capalandanda que já não deviam existir agora no século XXI, em que, como disse, o chinês já está preocupado em criar uma aldeia lá no espaço, não é? os tais chineses não dissemos, não, os chineses também não, os chineses libertaram-se dessas questúnculas culturais e indígenas, não é, e abraçaram os mesmos métodos e caminhos que os ocidentais, e agora estão os chineses que estão a rivalizar com os ocidentais, por isso mesmo, imagina, astronômica riqueza acumulada de forma fraudulenta e criminosa transformaram-se num cadeirão de espinhos e pregos, como leu o pastor, para quê? é isto que fala, o africano tem que, tem que voltar, tem que posar os pés na terra, não pode continuar a levitar, o africano está suspenso, pensa que é Deus, não é, também ele, e depois pensa que não é humano, mas é, não é, pode ter a ver, que infelizmente o presidente, o ex-presidente José Eduardo Santos, que era endeusado toda a gente, eu vi aí vários vídeos, estavam a manifestar, João Lourenço mataste o Eduardo Santos, significa, ali duas correntes, uma, que está a pugnar para a alternância, significa alternância, não é só que querem mudança, é só alternância, alternância significa que depois de um João Lourenço pode vir um Antônio Miguel, mas que seja sempre do MPLA, já não pensam na mudança, já não pensam que o problema não é o João Lourenço, o problema é o regime, o problema é a forma de reger Angola, é a forma de administrar a riqueza de Angola, é a forma de partilhar, é a forma de dar oportunidade, por exemplo, no tempo dos Eduardo Santos falávamos de corrupção, hoje estamos a falar da desdicação direta, de concurso ou contratação simplificada, significa eu pegar a chave e dizer que, pastor, se anuque, você, aquela casa está ali, mas você faça o concurso, e no concurso você põe a X, é o que está se a passar em Angola, há, por exemplo, queixas dos problemas dos empresários, todos estão a chorar, ah, carrinhos, afinal é da prima do presidente João Lourenço, é a mesma coisa com a coisa do José Eduardo Santos, para onde vai Angola? E é essa a razão do porquê que, eu falo de Angola, como diz o pastor, mas passa-se em toda a África, os presidentes africanos não acreditam, aliás, eles acreditam, sabem que o que fizeram é porcaria, então não querem morrer na sua porcaria, e debandam-se, e voam, e querem morrer, vão para morrer lá fora, e pensam que vão ser enterrados lá fora, por exemplo, se a Bíblia está enterrada na terra dele, agora o José Eduardo Santos vai ser enterrado no Alto das Cruzes, talvez, não é o que você pensa, e para quê? Afinal de contas, como diz aqui no livro, e esse livro, repito, acabou em 2021, em maio de 2021, não é? E hoje, talvez, pudesse pensar que talvez uma profecia, não é? Alícia perguntava, onde é que, infelizmente, José Eduardo Santos vai cair morto, onde é que vai ser enterrado, que a terra seja leve, que, mais uma vez, as nossas condolências à família, mas que, imagina só, que esse povo que sofreu muito, todos os dias, quando a coluna do José Eduardo Santos passasse, os seus seguranças atiravam, matavam as pessoas que estavam na rua, enfim, muita gente morreu por causa do regime, não sei se foi ele, mas o regime do José Eduardo Santos, e agora, aconteceu um pouco com o presidente João Lourenço, mas, afinal de contas, o problema não é de alternância, não são das pessoas, mas é de mudança de regime para aquilo que o pastor perguntou há pouco, o que fazer para realmente Angola ser Angola, não é? E a questão que se coloca, coloca aqui no livro, se o presidente João Eduardo Santos está a ser tratado assim, como é que o presidente João Lourenço, ele, e depois a outra coisa, pastor, os dirigentes africanos não sabem o quanto mal fazem para as suas famílias, por exemplo, o José Eduardo Santos agora falseu, imagina o problema que deixou para as suas famílias, a riqueza que já não vão não vão sofrer como tal, problemas muito sérios, na sociedade vão ser tidos e não tidos, e Deus entre diabos e demônios, coisas assim, e é a questão que se coloca a todos os dirigentes africanos, e em particular ao nosso presidente João Lourenço, como é que ele gostaria de ser lembrado na história, e depois a questão que Angola nós herdamos dos nossos pais, em que Angola vivemos hoje, que Angola quer deixar aos nossos filhos, tudo isso são questões que devemos colocar. Boa, muito bem, muito bem, e também uma particularidade no próprio, no próprio africano, líderes africanos, há muita insensibilidade, você vê que, como falamos, crianças comendo no contentor, enquanto que as elites dão casamentos de luxo, com bolos de luxo, e eu vejo que nós temos esse problema de sentir a dor do outro, né, nós temos o problema de empatia, eu acho que temos uma espécie de trauma psicológico, não sei se por causa da guerra, mas temos o problema da insensibilidade para com nós mesmos, e estamos chegando na reta final da nossa conversa de hoje, num futuro breve, vamos chamar aqui o mais velho, Félix Miranda, para poder, porque esse livro tem muita coisa, eu vos aconselho a comprar, por exemplo aqui falou das questões de raças, hoje não vou tocar nessa questão de raça, porque há quem diga que não existe em raça na espécie humana, existe, 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 eu não quero tocar nesse assunto, vamos ficar para uma outra oportunidade, porque eu tenho um outro assunto que eu quero aflorar, é o assunto de Israel versus Árabe, Palestina, esse conflito, eu penso que alguns que se baseiam na Bíblia vão dizer de Abreão que herdou a terra e seus descendentes e tal, alguns que estudam apenas relações internacionais, vão dar razão aos árabes, então eu vi que o Félix Miranda tocou nesse assunto, entrou nesse assunto e queremos compreender de forma resumida assim, como compreender a gênese do conflito entre esses dois filhos do mesmo progenitor, um vem de Ismael, outro vem de Isaac, tanto do ponto de vista bíblico como entrou e do ponto de vista de geopolítica ou de relações internacionais? Bem, isso aqui é mais duas ou três horas, essa questão que o pastor coloca, realmente, como eu disse ontem, eu entrei para o mar, o mar das Sagradas Escrituras, não só, não com o intuito de fazer uma terapia espiritual, mas sim para perceber exatamente os mistérios da humanidade. E se for a perceber, aliás, eu estou diante, estou diante, não, estou a partilhar esta conversa com um teólogo e um teólogo significa dizer que tem a Bíblia como uma fonte de busca da ciência, da ciência da espiritualidade e, sobretudo, do entendimento das religiões. mas eu fui ali para as Sagradas Escrituras para buscar o porquê das ciências, o porquê da história, o porquê da arqueologia, o porquê da genética, enfim, tudo isso, afinal, encontrei nas Sagradas Escrituras. Eu, agora, não tenho boa memória para dizer no versículo X, no capítulo, não, isso compete no mesmo teólogo, compete no mesmo pastor. Mas vamos lá, então, o que mais interesse. É o seguinte, quando eu coloco, quando eu coloco, faço a comparação entre a África e eu não vou resumir só na problemática Israel ou Palestina para ir naqueles povos descendentes de uns e de outros, desde o Abraão, que foi praticamente o pai de tudo, não é? Abraão foi o pai de tudo, o pai das culturas, o pai, não sei se também, das raças e etc., porque, como eu disse, o mundo começa, é um mundo que a gente não sabe como e não sabe quem realmente o criou, mas que tem e que, mas que cuja, cuja, digamos, a opinião desta corrente permite... Mas partindo, desculpa acordar, quando falamos sobre a criação, partindo da cosmovisão cristã, é o Deus da Bíblia que criou. Isso é o que eu disse, pouco importa, mas esta aflição, esta forma de abordagem, consegue... Aliás, a ciência consegue, consegue, digamos, aproximar a verdade, não é? De tudo quanto é relatado aí. É por isso, e eu digo, e onde é que está o peso disso? Onde está o peso dessa verdade? É que a Bíblia não foi escrita por um só, ou por uns sós. A Bíblia foi escrita, foi compilada, imagina, são fatos que ocorreram em diversas, em diversas localidades, em diversos momentos de ver essas circunstâncias, por vários apóstolos, mas todos eles quase se convergem, todos eles quase vão de encontro àquilo que foi dito, que o primeiro já disse, o segundo já disse, o terceiro já disse, e, enfim. E depois, naquele tempo, naquele tempo, ainda não haviam escritas, e a língua, antes de Bébel, antes de Bébel, falava-se, 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 houve a prevaricação, houve a promiscuidade, houve o pecado, então fez-se muitas línguas. Mas, apesar dessas transformações todas, desde Adão e Eva, não é? Do Jardim de Éden, depois houve a tentativa de retificação para se poder dar aos povos melhores formas de conduta, enfim, retificar algumas coisas, houve, então, a Arca de Noé, onde para lá foram, desde os homens, os animais, e raças e gêneros, na verdade, fizeram a Arca de Noé, mas depois da Arca de Noé, praticamente, se for anotar, quase continuou-se a fazer as mesmas práticas e a cometer os mesmos pecados. Mas o problema não se singe só ali, então, há a problemática, por isso que se diz, há a problemática do, um, qual é a origem efetiva do mundo, onde é que o tal berço, o berço da humanidade, e muitos dizem que não, o berço da humanidade está aqui em África, mas não se consegue encontrar um lugar como tal, e não se consegue justificar se é a partir da África que os povos seguiram para o norte, ou seja, e romperam lá para as zonas do Medio Oriente, mas propriamente para as zonas do Irã, do Iraque, foram lá para as Turquias, e para reparar que segundo a própria história, os primeiros povos que se debandaram, que mais fizeram a diáspora, até não são os povos que praticamente vieram parar, os tais ditos que os camussequeles, não é? Ali os coissões, ali nas regiões do Kwan do Cubango, da Willas e etc. São os índios, os índios lá das Américas, segundo, eu imagino esta contradição toda que faz com que há muita coisa que tem que se estudar. Ora, e por que que eu coloco aqui a questão do estudo do Medio Oriente, mais propriamente, independentemente de Messingir, muito em particular, da guerra infindável, quase se vai perpetuar, porque não se está a encontrar fórmulas que os possa aproximar, os possa fazer coabitar de uma forma pacífica entre Israel e os palestinos. Ora, quem são os israelitas e quem são os palestinos? São os tais primos, são os tais irmãos desavindos que a partir do momento que depois, e eu explico, e aliás é bíblico, não é? Das várias erranças, erranças, quer dizer, em termos de quando houve as fugas, ali onde depois, será que não é mesmo ali o berço da humanidade e para ali todos fugiram? Por exemplo, durante, houve o êxodo e todos quase foram para o Egito, mas depois, houve afinal êxodos que foram do Oriente, como disse ontem o pastor, o pastor Florentino, não é? Sim, o pastor Florentino, J. Florentino, J. Florentino, que houve então o êxodo que saiu do Oriente, Oriente filósofo, Oriente das canções e das coisas bonitas, para o Ocidente, onde depois eles usaram mais, fizeram a censura, usaram mais do que material para poderem se desenvolver. Mas será que não é no Medio Oriente? Será que não é no Mediterrâneo? Será que não é ali nos Iraques onde praticamente tudo começou? Onde Abraão começa, onde lança os primeiros passos das religiões ateístas e etc. Na verdade, das três religiões monoteístas que, eu estava a falar ateístas, corrijo, monoteístas que praticamente fizeram depois, espalharam-se pelo mundo. Então, é esta questão. Mas qual é a relação que há entre a África e o Medio Oriente? África e o Medio Oriente há a relação dos filhos de Cana, dos cananeus, dos filisteus, dos judeus, dos palestinianos, das guerras, das injúrias, das traições e etc. E foi, um, com o objetivo de, afinal de contas, nos perguntarmos, será que os africanos estão mesmo destinados ao sofrimento? Será que a vida que os africanos e o continente africano levam, mesmo a África Branca, é por isso que eu digo cuidado, essa coisa, dizer, não, o continente negro, se foi negro, foi milhões e milhões de anos que não se tem história, não é? Mas é o continente multitud, o que eu costumo dizer, multirraço, multietnico, multireligioso, multitud, a África é o continente mais multitud que existe no mundo. Será que é fatalidade? Fatalidade por quê? Será que realmente a punição, a punição do Cana, do Cana, na verdade, por causa das histórias, e as histórias que vêm já desde Adão, de Caímes, etc., será que nós somos mesmo os indivíduos que fomos sacrificados? Teórica, a teologia pode, mas tem uma forma de explicar, e também... Tem um vídeo, tem um vídeo no YouTube onde falo sobre isso. Ah, o pastor fala sobre isso. Sim, eu falo isso porque há um pastor aqui famoso, até no Brasil, Marco Feliciano, que ele comete esse erro, ele comete o erro de dizer que os africanos são amaldiçoados por causa da maldição de Noé, que bebeu Tavanu sobre Cana. E Cana, como disse, é o progenitor dos cananeiros. Eu fui progenitor dos cananeiros. E a maldição de Cana cai sobre os cananeiros quando os judeus, os povos judeus invadem Cana. Isso não tem nada a ver com africano. Isso, na verdade, foram arranjos que se fez no período da Conferência de Berlim para se ter motivo de invadir a África e de lapidar os seus recursos. Exatamente. É isso que eu digo. Independentemente de tudo, de toda a historicidade que pode envolver este caso, mas estão os fatos. É por isso que eu digo não podemos penetrar na história de uma forma apaixonada. Não podemos usar o paternalismo para poder estudar os fatos da história. É ligar os ditos. Por exemplo, Heródoto tinha uma forma de dizer que os africanos eram selvagens, eram animais, eram não sei quantos mais, que na floresta era tudo imundo, era tudo disforme, não se podia viver, etc, etc. Mas Xancatadiopo veio e disse que não. Nós temos, sim, senhor. O africano tem a mesma componente biológica, tem a mesma componente genética que todos os outros povos. Mas a questão que é, mas por que que a África está como está? Por que que o africano, na verdade, no quadro aritmético ou matemático, é sempre inferior aos outros povos? Por que que nós próprios, lá nós estamos, dentro das nossas fronteiras, com os nossos meios, com a nossa inteligência, com os nossos recursos, os nossos deuses, não conseguimos estar ao palmarês, não é verdade? Não conseguimos chegar ao diapasão de outros povos e outras raças. Então, é esse o elemento. É isso que é preciso poder desmistificar. Mas vamos desmistificar como? Sou angolano, em Angola, para desmistificar. Significa dar, repartir o pão para toda a gente e fazer com que aquele que vai, por exemplo, à igreja, não vai pedir simplesmente os milagres de Deus, mas vai pedir que Deus, na verdade, o possa continuar a abençoar nas suas realizações. Mas não, ele miserável vai à igreja para pedir o milagre para ser rico. Ele vai procurar feitiço, vai dormir com não sei o que, vai matar não sei o que, vai comer coisas que nem vale a pena sentar aqui, vai dormir no cemitério, não sei quantos mais. Então, será que... E eu digo, isso não é só africano, os outros povos também já passaram por aí. e aquilo que disse o pastor Otter Florentino e é muito bem e é preciso referenciar, há tal diferenciação entre os povos do Oriente e os povos do Ocidente. O africano ficou com, digamos, os elementos negativos, eu negativistas, do Oriente, que é de rezar, sonhar, dançar e continuar a lamentar, a acusar sempre os outros e nunca acusar a si próprio. O que é que está acontecendo? É por isso que eu digo, por exemplo, os judeus e os palestinos. Os judeus, e é por isso que eu trago isso, é outro elemento, que ali não é o berço da humanidade, com relação, por exemplo, a acusar a sussariana e a questão dos judeus. Vocês vão ficar chateados, não, mas esse gajo está defendendo. Não. Quando se é cientista, quando se é historiador, quando se faz estudos, você tem que fechar os ouvidos, você tem que olhar, usar as frases, eu costumo dizer, quando se vai para a escola, aprende-se o Beabá, depois aprende-se a aprender, depois você aprende-se as ferramentas que tem para se decorticar os fenômenos. E quando você tem as ferramentas, você próprio é que tem que criar os fenômenos. Isso já é no ensino superior. Por isso mesmo, nós não podemos ter a visão mais do Beabá, temos de ter a visão do ensino superior. E a visão do ensino superior nos ensina a estudar e a transformar os fenômenos. E o que é que acontece? Por exemplo, os judeus. Os judeus foram 40 anos, 400 anos, não sei quantos anos, foram escravos também, foram para o Egito. E imagina-se, mas em tudo quanto é canto, onde estiveram os judeus, os judeus sempre reinaram, mesmo como escravos, ameaçaram, porque conseguiram provar. Primeiro, primeiro, primeiro já, foram sempre unidos, mesmo de várias tendas, eles consideram tendas, os pastores dizem, são as tribos, estas tribos de Israel, não é? Mesmo de várias tendas, eles conseguiram se unir e unidos conseguiram fazer face aos seus inimigos, aqueles que os recrutavam, aqueles que os maltratavam, aqueles que os usavam para os trabalhos, os trabalhos esforçados e aplicaram a sua inteligência. É por isso que depois, sempre depois de alguns anos, são corridos. São corridos por quê? Porque eles depois é que vão querer governar, eles depois é que vão ter as maiores riquezas, etc., porque trabalham. Ora, os africanos, que é verdade, tem a escravatura, depois da escravatura, tem o movimento de exploração, exploratório, a exploração da servidão, que é a exploração do homem, do homem pelo homem, não é? Mas o africano nunca, nunca na história, pastor, está a fazer o mestrado, é teólogo, etc., vá à história, nunca em momento algum o africano se sobrepôs, nunca em momento algum o africano se impôs lá onde ele está, é nos Estados Unidos, é no Brasil, o africano continua a chorar, a lágrima levada da sua terra de origem, na verdade, continua a mesma lágrima lá onde está, sempre vai chorar, ah, esses brancos, mas por quê? Está nos Estados Unidos, ah, esses brancos também, mas por quê? Mas ele que também não se organiza para vir ajudar os seus compatriotas que deixou atrás. mas, por exemplo, aí às vezes, é só na música, vem aqui, dá o show ali, vai dizer, epa, coitado, meus irmãos estão a sofrer, pega nos dólares, começa a distribuir como está a distribuir bago de milho para as galinhas, coisas assim parecidas, mas eles próprios não conseguem se organizar, dê, epa, agora, vamos deixar isso, vamos voltar para o nosso continente para levantarmos também o nosso continente. É mentira, não o fazem. Então, é por isso que estamos, é por isso que eu, aqui, isso é muito longo, faço essa comparação entre a África e Israel, mas no Israel, não faço só essa ligação entre os palestinianos e os judeus. Ora, agora vamos falar da Palestina e dos judeus. Os palestinianos, entre aspas, são até, são quase como os africanos, nós somos primos. Por quê? Porque os palestinianos são, eu não vou usar outro termo, mas trabalham menos do que os israelitas. Os africanos lutam, os palestinianos lutam menos para eles próprios resolver os seus problemas. As organizações internas, o L.P., e os fatais, e etc, etc, que estavam lá, em que tinham o seu grande ídolo mais conhecido, que é o Aser Arafat. Afinal, tinham também seus problemas, não estavam unidos, tinham objetivos que eram completamente diferentes, e isto aproveita Israel. Israel é unido, Israel é um único povo. Porque há a questão, há a questão que, a única coisa que a diferencia de Israel é, ou é israelita ou é judaico. não é? E é a diferença, o judaico é diferente de israelita. Israelita é qualquer um, o pastor pode ir para lá, pode ser israelita, mas ser judaico já não, você tem que pertencer, tem que render homenagem à cruz, à cruz da vida, não é? e ter, estar uma espécie de casta, tem os seus rituais judaicos. Isso faz com que aquele povo esteja blindado, é um povo que consegue colocar em evidência a sua inteligência, mas é trabalhador. Vejam só, os africanos têm milhões de quilômetros quadrados, têm uma população imensa, na verdade, cerca de um bilhão e qualquer coisa, mas não tem nenhum país, nenhum povo, exemplar. Mesmo a África do Sul, até hoje, não consegue ser exemplar, não há, às vezes é a Nigéria, quer dizer, nós estamos com a lanterna durante o dia, procurando qual é o país que nos pode orgulhar, ainda não existe, mas os israelitas, é por isso que eu coloco aqui, faço a comparação África e Israel, mas o que é que vemos de israelitas? Os israelitas, é um povo, aquele, 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 o território de Israel, que está dividido com a faixa de Gaza, Cisjordânia, etc., depois há o prolongamento lá dos Líbanos, etc., que faz aquele mundo do Médio Oriente, do Mediterrâneo, vai até Iraque, Irão, Sírias, etc., não é? São os povos que durante muito tempo se conflituaram, durante muito tempo correram com israelitas, fizeram judás, etc., mas nunca o conseguiram dizimar, porque foram fortes, estiveram unidos como átomo. Então, o que é que acontece? Conforme eu estava a explicar. Vamos ver, aquele foi da separação. Desde que, por exemplo, Abrão chegou, depois deu a missão para os seus sucessores, para fazerem a partilha, os povos israelitas, que depois são filhos de Isaac, mas depois o pastor, como teólogo, também pode explicar, são os povos que tiveram, não é? Nas calmas, e os outros colheram as margens do rio, e os palestinianos colheram a margem das mais férteis. É verdade ou é mentira, senhor pastor? Ele, a sua descendência, é verdade, não vamos dizer que, por exemplo, a questão do negro, se o negro é uma fatalidade, porque é o pecado, até dizem que é a ovelha negra que foi colocada aí, é por isso que tudo quanto é mal, dizem que é o negro, 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 não é? Mas a questão dessa, de Israel e África, em que os africanos choram muito e trabalham um pouco, os africanos não gostam que lhe digam que você está embaixo, os africanos não gostam que lhe digam que você está inferior aos outros, mas da realidade prática é o que mostra. Agora, a questão dos judeus, os judeus foram para uma terra que eu posso comparar aquela nossa jamba lá, chamar as terras livres, que era a terra dos elefantes, das girafas, não há água, enfim, mas que depois fez-se vida ali, fez-se vida com as suas vicissitudes, havia carência de muita coisa, mas nasceram aí filhos inteligentes, hoje os miúdos e senhores são generais, são doutores, estão a dar as suas cartas e até mais do que muitas, muitas das vezes, mais do que aqueles que nunca conheceram essas condições, essas dificuldades, estão aí. Agora, o que aconteceu em Israel? É que, por exemplo, ali só havia pedras e sal, o reduto de Israel, pastor, não é verdade, eu não sei se minto, só há, atrás eram pedras, montanhas, é por isso que a disputa dos montos sinais, etc., e a frente era o mar, não é? Então, e o que acontece? Eles conseguiram, com muito trabalho, transformar numa das terras mais férteis do mundo, e, só para a ironia do destino, os israelitas estão a vir em Angola para ensinar a fazer agricultura aos africanos, onde os africanos têm terras que não precisam de rega, não é? Tudo isso é que tem que ser estudado de uma forma desapaixonada, não vale a pena estar a chorar, e quando se critica os africanos, quando se critica os negros, não vale a pena pensar que, não, esse gajo já está banhado, que é pro branco, não é verdade, se nós não formos a trabalhar, na verdade, a estudar essa realidade, nós nunca mais vamos, nós nunca vamos sair desse status quo, e qual é o status quo? Estamos entre a face da terra e o abismo, nunca vamos arrancar, nunca vamos chegar de ter o chip que nos dá, nos habilita o lugar para ingressar na nave que está a levar os chineses lá para o espaço, os chineses estão a vir aqui para a nossa Angola, estão a levar outra vez o petróleo, estão a fazer caminhos de ferro, de ferrovídeos, os comboios estão a cair à toa, estamos aí a adorá-los, não é? Porque depois estamos a dar o nosso petróleo de graça, não, esses chineses, não é? Agora, imagina, falamos mais dos brancos, que quase não nos tiraram nada, do que dos chineses, que estamos a tirar quase tudo, esses brancos, os chineses, etc, e nós vamos sempre assim, africanos, até quando? O senhor pastor está no Brasil e sabe que, por exemplo, só o fato de um negro no Brasil publicar um livro fica um Deus, aquilo é muita gente, os brasileiros ficam loucos em saber que, afinal de contas, ah, negros também fazem livros, não é música, nem é escola, nem é... Agora mesmo o Dogmo vai vender mais de 7 mil livros? Imagina, o Dogmo vai vender, imagina os livros que vendeu, porque é um negro e para eles é uma grande novidade, também, não é proporcionalmente, o Brasil tem 215 ou 14 milhões de habitantes, 13 ou 14 milhões de habitantes, Angola tem 30 e tal milhões, tem 30 milhões, 30, 31 milhões de habitantes, não é? Os Estados Unidos tem 270, quase 280 ou 300 milhões de habitantes, mas essa diferença, sei só para dizer que mesmo assim, o negro que saiu da África está lá, continua a ser negro, continua a ser espesinhado, continua a ser inferior, continua a ter de mendigar as cotas, porque o negro, por exemplo, para ser perfeito, eu tenho isso no meu livro e eu vivi essa realidade, eu quando estava no Brasil, na verdade, eu disse que estava no Brasil, eu quando fiz o meu discurso na Universidade de Florianópolis, na Santa Catarina, aquilo, quer dizer, aquelas pessoas que estavam admiradas, abriam os olhos, quando eu deixei de fazer o discurso, todos vieram me rodear de onde eu era, se era mesmo um negro como tal, como negros, imagina isso, essa infantilidade, o quão é ridículo, e eu quando depois estava a conversar com o MV Bill, não é, e estamos, eu fiz aquela entrevista, uma longa entrevista que eu publiquei, e já publiquei também aqui nas redes sociais a entrevista que eu fiz com o MV Bill, não é, aquilo, quer dizer, parecia, o MV Bill parecia um deus, não é, porque o MV Bill saiu do caricato, da música, e mais propriamente do rap, que é a coisa que eles pensam que é mais significante, e passou para a literatura, quando o MV Bill passa para a literatura, saiu do demônio para Deus, já era um deus, porque afinal, e o MV Bill não escreveu o livro sozinho, escreveu com a assessoria do seu editor e do Celso Ataíde, não é, que ajudaram a escrever, mas o MV Bill viu o que passou, ele viu quando discursava na universidade, uma eloquência fora de ser, uma empolgância física, etc, não é, o brasileiro, aqueles brancos, quer dizer, parecia que estavam a ver um demônio pintado de branco, não é, que parece, são essas coisas que, é por isso que eu coloquei no meu livro essa comparação entre o povo judeu e o povo africano, o povo judeu foi até incinerado, foi colocado naqueles fornos no tempo da Segunda Guerra Mundial para o Hitler, o judeu sofreu agora com os descendentes, com os descendentes do coisa de Putin, naquela história da camisa branca, dos gulags, em que os judeus criam o Putin, aliás, os russos, os césares e outros, e não só, que estavam a reinar, inventaram, tal como inventaram em Angola, que os miúdos queriam fazer o golpe de Estado de uma forma louca, não é, inventaram que os judeus, os camisas brancas, eram médicos, eram, sempre foram inteligentes, queriam fazer o golpe de Estado na Rússia, então são essas coisas que faz com que nós africanos, cabeça fria, sobretudo aqueles que têm a oportunidade de fazer os estudos e de investigarem, estarem com bastante tranquilidade no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, onde, têm que escrever sobre a África de uma forma destemperada, não uma forma apaixonada, dizer, não, o africano é o melhor, eu agora estou aqui na lava, estou abraçando o meu avô, agora estou escrevendo nas pedras, não, ainda anda descalço como ele, ainda vai, não sei quantos mais, absorver aquele fumo, para ver se não vai sair aí doente, são dessas coisas que o Salveiro me dizia, e eu ontem estava para explicar, havia duas formas, uma é descer nas massas, para você, você tem que puxar, porque todos os povos tiveram aquele tipo de camponês, os brancos aqui ocidentais também, aqui há também fazendas, criam gado, cultivam, tem os milhos, tem as suas lavras, não é que são fazendas, são hectares, hectares, etc., e já não trabalham com a enxada para não ter dor da coluna, agora tudo está industrializado, tudo está mecanizado, é isso que se quer, mas você não pode descer com as massas, porque você não pode ir lá nas massas e viver, o que significa, para o passado já não voltaremos, é sempre para o futuro, por isso mesmo nós temos de ter, deixar de ser hipócritas, sermos realistas, sermos sociáveis, e temos compaixão para que os outros que sofrem, aqueles que andam a pastar os bois no Cunene, pensam que aquela vida é boa, ele também não gostaria de ter a vida que nós levamos aqui nas cidades, com regalias, ver os filmes, andar de carro, a reivindicar o bife, a galinha frita, etc., também gostariam, e não é verdade que aquela é a melhor vida porque o africano é mesmo assim, aquilo faz parte da cultura, é uma hipocrisia de todo tamanho, e é condenável, e é o que eu digo aqui no meu livro, você que estudou, você que é lúcido, você que já provou desenvolvimento, quando você defende que o outro devia continuar lá no campo, naquelas condições, você está a ser criminoso, não é? E então, é por isso que os pastores, os padres, que realmente têm feito muito trabalho para a libertação dos espíritos e para abrirem as consciências dos povos, deviam continuar, sobretudo a falar para os africanos para que cada um no seu lugar seja o libertador dele próprio, e agora vamos, por exemplo, para os votos, que cada um não seja o fiscal, o observador do seu voto, é acompanhar o meu voto que estou a colocar aí, é um voto para alternância, para em vez de João Lourenço vir o Dino Matrosse ou o Roberto da Almeida, ou é para mudança de regime, que significa um regime que seja mais sensível, como chamou, como há pouco o pastor disse, que o problema dos africanos é a insensibilidade, e para ele é a irracionalidade, a vida do outro não interessa, só a vida dele e da sua família, então, estão a vir aí as eleições, para além de alternância, que é mudar as pedras, como eu costumo dizer numa equipa de futebol, é tirar o Ronaldo e meter o Messi, não, é mudar mesmo a equipa toda e meter uma outra para aprovar, porque agora, por exemplo, os pastores, os angolanos estão a chorar, na verdade, aquele que durante muito tempo a maior parte dizia, é ditador, porque matou, porque a corrupção sacrificou, mas estão a chorar, estão a chorar, vão dizer, ah, João Lourenço matou, Eduardo Santos significa, agora não se sabe quem é o demônio e quem é o diabo, entre João Lourenço e Eduardo Santos, então, precisamos de um Deus, então, o Deus não pode vir da mesma tribo, da mesma equipe, tem que vir do outro lado, então, são os problemas que estamos a arrendar. Eu não sei se você é claro. Não, muito claro, muito claro, olha, estamos em quase duas horas já de live, sim, e eu vou agradecer muito o Félix Miranda e vou te convidar mais vezes. E, pastor, há outra questão que é preciso ver que é, quando fala da Abraão, é a questão da civilização e da organização das sociedades, também foi Abraão, também foi lá no Médio Oriente, foi no Mediterrâneo, mas provavelmente nas terras dos Iraques e etc., onde ele experimentou. A primeira assembleia foi no Monte Sinai, depois as organizações, da forma, a estratificação já das classes e da divisão, da divisão das sociedades, tudo como são lá e tudo está na Bíblia e tudo está nesse livro. É por isso que o pastor tem razão quando diz que isso é uma grande enciclopédia para aqueles que estão no ensino superior, não só para os trabalhos do fim do curso, mas também para as suas teses, as dissertações, a apresentação, enfim, e a tese não é só para interpretar o já feito, a tese é para negar o bom que já está feito, não fica para se puder fazer nada. Bom, aí eu estou aqui a ouvir o Félix Miranda, imaginando aqui trazer o Isidro Fortunato, ele que fala mesmo disso, olha, já estão ocidentalizados e tal, e tu falou de padre, tem aí o Frei Joaquim Angalo, que já eu estive com ele umas três vezes aqui, então estou aqui a imaginar, tendo o Frei, tendo aqui o Félix Miranda, tendo o Isidro, mais um historiador aí dos lados pan-africanistas e vai dar um bom diálogo sobre a África. O pastor Terraso, o pan-africanista não pode ser nem negativista nem negacionista, isto é que está a fazer o atraso da África, nós negamos tudo o quanto nos propõe, na verdade, negamos tudo o quanto nos propõe, mas nós não conseguimos fazer, não sei se está a perceber, nós dissemos, não, esses brancos, ah, os brancos, esses estão a roubar a nossa terra, mas nós estamos a seguir a organização civilizacional desses brancos, ah, esses brancos, nós estamos a usar a internet criada pelos brancos, ah, os pretos também contribuíram, mas somos muito poucos, não é? como disse, como disse, eu estou a morrer, mas estou triste, porque não vi ainda as impressões digitais, não é? lacradas na inteligência internacional, é isso tudo que é preciso fazer. boa, 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 muito obrigado, Félix Miranda, esta página é sua casa, sempre que quiser partilhar alguma coisa com a juventude, pode me dar um sinal, opa, pastor, vamos aí a um live, nós estamos sempre disponíveis, penso que até lá já terei aqui o meu computador restituído e vai ser tudo prático. muito obrigado, pode se despedir aí dos nossos seguidores, então estaremos juntos até a próxima live. Obrigado, antes de me despedir dos seguidores, quero me despedir, talvez, momentaneamente, como disse, um desses dias, talvez, poderia ser outra vez convidado, pastor Cianu, que foi de uma forma inusitada que nos encontramos e deu o que deu, são duas lives que levam o seu tempo, correu tudo bem, o pastor também, Florentino, ontem, vi o seu lado emocional e eu, aqui nesse livro, o primeiro, eu digo que isso não significa que é uma revolta, não é? Mas é aquilo que os jovens estão a fazer agora, que é lutar para os direitos que nos são devidos, não é? Significa direitos inalienáveis. Obrigado ao pastor Florentino que tem tecnicamente possibilitado esta nossa live e então também, obrigado jovens, jovens, muita coragem, jovens, porque ninguém vai fazer por vocês aquilo que vocês têm o dever, mas é verdade que devem continuar a lutar pelos direitos que são devidos, porque eu tenho dito nas minhas, nos meus escritos, nas minhas intervenções, que as obrigações do cidadão começam lá onde terminam os deveres e as obrigações do Estado. se o Estado não cumpriu com o seu dever, dificilmente os cidadãos, na verdade, vão cumprir com as suas obrigações. Os cidadãos têm mais direitos do que obrigações. O Estado é o inverso, tem mais obrigações do que direito. O Estado não tem nada que reivindicar dos cidadãos, o Estado tem que dar as condições e as oportunidades para os cidadãos, entre parentes, os jovens, poderem nessa altura, eles próprios se desabencilhar, eles próprios ultrapassarem, quebrarem as montanhas, quebrarem o gelo e resolverem os seus problemas. Ora, não é o que acontece em África. África não tem nada para que cada cidadão possê-lo próprio solucionar o seu problema. Tudo está na responsabilidade da Angola, tudo estava na responsabilidade do presidente João Aloranço. Penso que falhou um bocadinho, não muito, porque distraiu-se com coisas de tentar mostrar aos outros ou ao outro daquilo que ele é capaz e em vez de fazer um programa e criar projetos realistas e projetos que, não é, venham até a posteridade. Fez coisas de feio de ver, coisas de fogo de palha e a situação deu o que deu, agora está a ser manifestado, acusado de que ele, por causa da sua política de vingança, matou o outro, quando talvez não seja a realidade. Mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado a todos que nos seguiram, juventude, coragem, muita força, pastor, rezem por nós e aconselhem os fiéis, na verdade, a trabalharem, a lutarem para que Deus não os faça milagre, mas venham a abençoar as suas realizações. Não é fácil, mas é possível. Boa, pode contar com as minhas orações e fica também aquele elogio ao nosso jornalista e escritor Félix Miranda pela sua inteligência, né, e a sua capacidade. Isso é muito. Um chique coração, Deus abençoe, saudações à família e muito obrigado. Obrigado. A você que nos acompanhou no dia de hoje, fica-nos a promessa de regressarmos para a próxima live. Deus abençoe. 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 E aí 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 Minha esposa E aí 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 E aí